A editora da Fonseca é um nome que dispensa apresentações e muito nos honra por ter aceito este convite de estar aqui connosco neste fim de tarde para partilhar connosco tudo que tem sido o seu percurso a nível de investigação, a nível de estudo, a nível académico e portanto é algo que de facto temos que agradecer muito sinceramente. O meu nome é Clementina Nogueira, sou a Presidente do Instituto Politécnico Jean-Pierre Gioçul, onde está integrada a nossa Escola Superior de Educação Jean-Pierre Gioçul, que no fundo é a dinamizadora deste webinar e como tal queria desejar a todos uma muito boa sessão, agradecer pela presença, neste momento já temos aqui perto de 200 participantes, a informação que tenho é que estão inscritos mais do que 400, este evento está a ser transmitido live no Facebook, portanto teremos muitas outras pessoas também a assistir através do Facebook, temos também, estendemos o convite para a sua conferência, professor Vítor da Fonseca, também a todos os países lusófonos onde o Instituto Piaget tem universidades, nomeadamente no Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Temos também colegas desses países e estudantes que também estarão aqui presentes a participar e muito animados pela oportunidade de o ouvir. Portanto, a conferência do professor Vítor da Fonseca, que é intitulada uma abordagem do desenvolvimento e da aprendizagem na perspectiva das neurociências, reúne aqui de facto um conjunto alargado de interessados, de pessoas muito curiosas para o ouvir e para aprender consigo. Mais uma vez o nosso agradecimento pela sua presença e por se ter disponibilizado para esta conferência. Saudar, sem esquecer, os coordenadores da nossa pós-graduação de Educação Especial, o professor Domingos Rasteiro e a professora Zélia Torres, que são no fundo também os mentores deste webinar. todos os professores também destas duas pós-graduações e também, sem esquecer, tão importante, os nossos próprios estudantes que estão a fazer a formação connosco. Portanto, uma salvação muito especial a todos eles. Dizer que vamos ter aqui pela nossa frente um período muito interessante, muito rico seguramente. O professor Vítor da Fonseca já nos foi aqui goçando o paladar. Já esteve aqui numa pré-conferência connosco, já desfrutámos de muita informação e tem também muita informação agora para partilhar connosco. Portanto, temos aqui neste webinar uma dimensão nacional, mas também uma dimensão internacional. Portanto, professor, uma vez mais grata por estar aqui connosco. É uma honra recebê-lo aqui no Instituto de PAG, ainda que de forma virtual. e espero que tenham uma boa experiência neste fim de tarde com todos estes participantes que já, neste momento, já ultrapassam os 200 aqui no Zoom. E, portanto, vai ser, de facto, um momento muito rico. Dito isto, eu passava, então, a palavra ao professor Domingos Rasteiro para que conduza a sessão a partir de agora. Sim, muito obrigado. Estamos aqui a receber já abraços e saudações para o professor Vítor da Fonseca, do Brasil, de Cabo Verde. Já estou a ver aqui um grande conjunto de colegas que estão a ver-nos por esse mundo fora. Queria deixar uma saudação muito calorosa, reforçando o que a professora Clementina disse a todos quantos se quiseram juntar nesta aula das pós-graduações do domínio cognitivo e motor e da intervenção precoce. Uma saudação muito amiga, muito calorosa para todos os nossos estudantes e também sei que estão connosco muitos ex-estudantes e antigos estudantes que estão hoje aqui no seu porto de abrigo, que sempre foi esta escola. E, portanto, se a professora Clementina estava a dizer-nos que o professor Vítor da Fonseca não precisa de apresentações, eu realmente não a queria contrariar, mas era preciso dizer alguma coisa que, de certo modo, não é só propriamente uma apresentação, mas também é muito justo relembrar o percurso tão rico que o professor Vítor da Fonseca tem feito enquanto académico, enquanto investigador, enquanto terapeuta, enquanto divulgador da ciência e, portanto, um grande obrigado ao professor e ao querido amigo por estar connosco, por a sua grande generosidade, pela sua grande amizade, pelo seu compromisso com os outros. e talvez seja muito justo dizer que todos nós que trabalhamos na educação, e na educação especial em particular, temos muito a agradecer pelo seu trabalho, pelos seus ensinamentos, pelo seu trabalho aturado e insano. Talvez, não vou errar muito, mas talvez nesta área seja a pessoa em Portugal e em português com maior produção científica, com mais de três dezenas de livros, mais de duas centenas e tal de artigos, portanto, um trabalho permanente, constante, quase ao longo de 50 anos, não é? A educação e a reabilitação deve-lhe por isso muito, por o seu percurso, pelo seu conhecimento, mas um conhecimento que não é um conhecimento qualquer, é um conhecimento sempre a pensar na ação, sempre a pensar na qualidade da intervenção. A sua preocupação constante observa-se nas suas obras, na sua preocupação de criar ambientes habilitantes. Como há pouco estávamos a falar na pré-conferência, cada vez o envolvimento tem mais importância, e o professor Vítor da Fonseca tem uma lógica no seu trabalho, uma linha condutora, que é toda a vida estar preocupado, como é que se criam ambientes mais habilitantes, mais estimulantes para o desenvolvimento humano. A sua preocupação constante com a intervenção precoce, lembro o seu livro que tenho aqui ao lado, de Programa de Estimulação Precoce a Pensar nas Crianças desde os primeiros anos de vida, desde os primeiros anos de vida, a sua preocupação com a qualidade da ação educativa, com o diagnóstico, com a avaliação precoce, portanto, contributos que são inigualáveis no panorama da educação e da reabilitação em Portugal. Estava a dizer, e tenho muito gosto em dizer isso, que é um trabalhador infatigável e tem uma produção científica de enorme relevância. O seu trabalho está publicado em muitos países, para além de Portugal, Inglaterra, Alemanha, México, Brasil, Estados Unidos, França, Itália, Argentina. Tem mais de 30 trítulos publicados e mais de duas centenas de artigos. Investigou e divulgou um conjunto muito vasto de autores que todos nós, provavelmente pela primeira vez, contactámos com eles quando lemos os seus trabalhos e as suas obras. Lembrar aqui só alguns, porque era impossível, mas alguns não podemos deixar de lembrar quando se fala do professor Vítor da Fonseca, o Valon, o Vygotsky, o Lúria, este grupo de autores soviéticos que muito lhe ajudaram na sua construção científica. Brunner, Piaget, Marianne Frostig, Feuerstein, Gardner, com as suas oito inteligências e muitos outros que poderíamos estar aqui a estar toda a relatar. Portanto, para além de tudo isto, uma enorme paixão por o que faz, sobretudo na formação e no ensino. Desde que se licenciou na Faculdade de Motricidade Humana, em 1971, jamais deixou de ensinar. E, portanto, um pedagogo nato, um pedagogo que é uma pessoa que, no fundo, trabalha para enriquecer os outros com o seu saber e com o saber que vai divulgando. Portanto, são 50 anos de uma atividade constante como académico, como formador. Só lembrar aqui que foi professor do antigo INEF, trabalhou no Centro de Investigação Pedagógica da Fundação Gulbenkian, foi professor da Escola de Reabilitação de Alcoitão, foi professor do Instituto de Psicologia Aplicada, do Instituto António Aurélio da Costa Ferreira, e jubilou-se em 2007 como professor catedrático da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica, onde teve um papel muito relevante nestas áreas de que tenho estado a falar. E, juntamente com o professor Davido Rodrigues, foram professores do primeiro mestrado em Portugal em Educação Especial, que funcionou pela primeira vez no ano de 91-92. O professor, por isso, é... Quem é um professor é um permanente estudioso dos fenómenos do desenvolvimento humano, e também a sua qualificação académica seguiu estas preocupações. Esteve nos Estados Unidos, na Universidade do Nordeste, onde desenvolveu os seus estudos sobre as dificuldades de aprendizagem, e, em 1975, desenvolve a sua tese de doutoramento, que teve como título Significação Neuropsicológica dos Fatores Psicomotores. Portanto, podemos ver que tem um percurso de enorme coerência, sempre à procura de conhecer de forma mais aprofundada os temas que o preocupavam e que hoje vamos ficar aqui a conhecer com mais detalhe. Lembrar também aqui, com muita justiça, que é o primeiro doutor em Portugal, a primeira pessoa que se doutorou em Educação Especial e Reabilitação. Portanto, ele, entre todos nós, é o nosso pioneiro. Desculpe, professor, é o nosso Papa. Estamos todos muito a agradecer e muito lhe devemos pelo seu trabalho. Portanto, também nesta linha, uma atividade muito relevante, a sua atividade clínica e terapêutica, muito relevante sempre nesta preocupação, não só de escrever e divulgar coisas, mas de as pôr ao serviço das pessoas e de pôr aos serviços das pessoas que em algum momento precisam de ajuda para a reabilitação, por via das suas necessidades especiais. Li alguns quando estudei para esta apresentação, que acompanhou até hoje mais de 6 mil casos. Portanto, isso é um conhecimento acumulado absolutamente avassalador e uma experiência que nós todos não podemos prescindir, não é? Para além de trabalhar desde os bebés com crianças, adultos, também a sua preocupação com os séniores, ao nível das apraxias, das afazias, das demências, preocupações, portanto, com o desenvolvimento ao longo da vida, na sua fase ascensional, mas também na sua fase de descendência. E por isso, realmente, vamos hoje ter esta enorme oportunidade de ouvir uma palestra sobre o desenvolvimento e a aprendizagem e na perspectiva das neurociências. E não é menos importante podermos partilhar da sabedoria de alguém que deu o melhor de si para que possamos nós todos, que estamos aqui hoje a ouvi-lo, ser melhores profissionais, melhores mediadores, melhores facilitadores, melhores pais, melhores mães, melhores famílias, melhores comunidades, melhores sociedades. Portanto, alguém que nos ajuda a sermos melhores é alguém que, por si próprio, tem uma qualidade única e que nós não queremos dispensar. Portanto, é uma grande honra para todos, também para o Instituto, que tem no seu lema o desenvolvimento humano integral e ecológico, é assim que se chama o Instituto Piaget, para o desenvolvimento humano integral e ecológico, receber aqui hoje uma pessoa que acredita mesmo que esse desenvolvimento deve ser integral e deve ser ecológico. E como estávamos a dizer há pouco, vamos ter esta possibilidade de o ter connosco de novo a 25 de fevereiro para continuarmos esta conversa, que como são todas as conversas com o professor Vítor da Fonseca, são conversas que não têm fim. Portanto, quando temos que acabar a conversa porque alguma coisa aconteceu e o dia está a acabar ou está na hora de almoço e, portanto, é uma grande honra poder partilhar consigo este conhecimento e esta enorme capacidade de se preocupar com os outros. Muito obrigado, meu querido amigo, um abraço digital, mas muito apertado e muito fraterno. Muito obrigado por essas palavras carinhosas e estimuladoras no fundo e, por isso, queria, de facto, agradecer à professora doutora Clementina Nogueira essas palavras tão amistosas porque a minha ligação com o PIG vem quase da sua origem com o Instituto PIG, pois eu lembro-me com o professor doutor Oliveira Cruz de termos desenhado as primeiras estratégias de implementação do Instituto com o nome de uma figura tão nobre, tão superior em termos de conhecimento como foi Jean Piaget. E, portanto, a vida, pois, teve outras trajetórias, mas poderia ser que eu pudesse ter tido a minha carreira académica no Instituto PIG. assim não foi possível, mas a amizade mantém-se, até pelo respeito profundo que eu considero, enfim, na PIG, na minha faceta de explorador da cognição humana, uma figura impar, não é? Com as condições que ele possuía na época, foi, de facto, um avanço extraordinário. e agradecer, de facto, as palavras amigas, isto já é, de facto, uma afetividade mais profunda do professor Dr. Domingos Rasteiro, que, desde logo, me sugeriu, de facto, umas sessões online com os seus alunos, exatamente foi um convite que me estimulou logo de princípio e que me deixou-me a certa, vamos lá, intencionalidade e até um desafio que eu tentei construir com alguma coragem, porque, provavelmente, vamos ouvir e ver, digamos, dados de informação que são uma certa coragem em relação ao conhecimento que, tradicionalmente, nós temos dentro destas áreas, digamos, do desenvolvimento humano e da aprendizagem humana. Portanto, não há palavras, é uma grande gratidão, de facto, que tenho pelo Dr. e professor Dr. Domingos Rasteiro e espero que, de facto, a nossa conversa, a nossa palestra, que vai ter um tempinho também depois de algumas dúvidas, algumas questões. Vou tentar gerir-la, porque construí 50 slides que cada um pode dar para muita informação, mas eu vou ser um bocado mais ligeiro e, entretanto, se for, pois, necessário dar uns saltos nos slides, nós usaremos também essa perspectiva no fundo. Teremos uma segunda oportunidade de aprofundar mais as coisas talvez do desenvolvimento, digamos, da criança ser aprendente, ser concreto. Hoje, estou mais virado para apresentar a perspectiva neurocientífica do desenvolvimento e da aprendizagem na espécie humana. Na espécie humana. porquê? Porque eu sou uma pessoa que defendo que entre evolução e educação não há oposição nenhuma, no fundo. Eu penso mesmo que quanto maior for o nosso conhecimento de como é que se processou a evolução humana, nós teremos melhores condições de poder educar as gerações vindoras de acordo com esse conhecimento digamos do passado. Eu sou dos que procuro uma síntese digamos integradora entre o passado o presente e o futuro. E dentro dessa digamos tridimensionalidade temporal nós vamos encontrar esta relação estreita e íntima e profunda entre a profundidade do conhecimento da evolução da humanidade com a profundidade da educação exatamente das crianças e dos jovens. As crianças e os jovens são exatamente os nossos pais na razão direta de que nós não somos seres imortais e consequentemente teremos que aproveitar a vida em saber transmitir culturalmente o nosso conhecimento às gerações inexperientes imaturas para que elas depois possam fazer o mesmo exemplo a outras gerações que se lhe seguirão porque de facto essa dimensão sequencial do surgimento da humanidade dá-nos alguma ajuda para uma melhor compreensão digamos dos passos e das oportunidades da criação e da criação de envolvimentos que permitam exatamente digamos desenvolver as leis naturais do desenvolvimento da criança e portanto a nossa palestra terá como vocês sabem esse título a abordagem do desenvolvimento da aprendizagem numa perspectiva das neurociências que é digamos uma certa coragem no fundo que a gente aqui coloca pela digamos importância do tema pela digamos a relevância que nós hoje não podemos esquecer das neurociências porque elas têm feito descobertas de extraordinária importância para melhorar o ensino e para melhorar a aprendizagem e portanto teremos aqui um corpo de conhecimentos que pode facilitar muito a vida dos professores e das professoras e digamos otimizando as suas estratégias de transmissão cultural e por outro lado pela base que nos permite perceber como é que o cérebro funciona e como é que o cérebro prende a possibilidade de facto de maximizar o potencial infinito que as crianças e os adolescentes possuem e portanto as neurociências têm essa particularidade em que o cérebro é de facto o órgão mais importante mais relevante mais organizado do cosmos até hoje conhecido e portanto quase como que uma espécie de expressão digamos sequencial integrada é o órgão mais organizado do organismo não é? e consequentemente por ser esse órgão mais organizado do organismo é evidentemente o órgão da aprendizagem no fundo e de certa forma o órgão do desenvolvimento e consequentemente quem se dedica à educação na minha modesta opinião tem necessidade de receber exatamente essa informação de grande riqueza não só para depois ser aplicada na sala de aula em termos de educação e também nas clínicas em termos do que se pode hoje chamar exatamente a reabilitação ou a reeducação porque as neurociências porque elas são viradas desde a neuroquímica a neurofisiologia a neuropsicologia a neurologia cognitiva e todos esses novos apores as evidências se multiplicam sem todo o mundo e são verdadeiramente importantes para digamos serem postas em prática no contexto digamos da educação e daí a importância de fazermos essa essa ponte entre as neurociências no fundo e a educação e no fundo aquilo que no seu interior ocorre no fundo que é o desenvolvimento de seres humanos e digamos a acumulação de conhecimento flexível adaptável a uma digamos uma sociedade que está muito centrada digamos na simbolização na utilização digamos de tecnologias super avançadas que vão trazer naturalmente aquilo que se chama de forma de equilíbrio de adaptação uma revolução digital que provavelmente vão exigir da parte dos seres humanos maior flexibilidade maior capacidade de aprender a aprender no fundo e portanto a espécie humana é essa espécie no fundo que ilustrou essa condição e por isso nós tentámos construir um mapa cognitivo daquilo que a gente pretende digamos mostrar-vos neste tempo que vai correndo porque o tempo não para e isso é exatamente a base da nossa apresentação nós vamos fazer aqui uma homenagem digamos a Charles Darwin porque o fundo é o primeiro ser humano que luta contra os dogmas teológicos e apresenta uma explicação lógica da evolução e da criação digamos do universo e da evolução das espécies porque o ser humano é exatamente um um vertebrado e como vertebrado é o vertebrado dominante digamos que tem que digamos se inserir na natureza e perceber que faz parte dela não é um ser que exatamente foi transplantado de outro cosmos ou de outra galáxia e foi aqui depositado propriamente no planeta azul que está hoje cinzento que de facto permitiu que nós pertencêssemos a uma espécie com características notáveis que são os primatas e consequentemente apresentam o índice mais complexo de encefalização entre as outras espécies não é? E essa relação de índice de encefalização joga muito com o conhecimento propriamente da nossa evolução daí termos a preocupação de tocar essa visão do evolucionismo numa perspetiva de termos um background da educação que não pode ir contra as leis naturais desta evolução mas tem que ir a favor dessas leis naturais e quanto mais próximo de facto formos e compreendermos e percebermos como essas leis naturais decorrem nós em melhores condições estaremos para digamos facilitar a transmissão da cultura e da transmissão de competências às gerações inexperientes e às gerações imaturas em termos gerais por isso nós vamos falar de duas componentes importantes do desenvolvimento humano uma é a componente de filogenética a herança que nós temos de facto extraordinária de genes no fundo do nosso genoma que tem características notáveis de virtualidades ímpares e que tornam a espécie humana uma espécie singular e depois a sociogénese no fundo a implicação da nossa natureza social e da implicação de nós nascermos numa situação de imaturidade absoluta porque as mães humanas são bípedes e como são bípedes têm um estrangulamento da bacia e consequentemente fazem gerar um nascimento complexo das gerações porque o estrangulamento dos ossos da bacia pubis o iscan o ilion tem digamos um limite em que o perímetro cefálico do bebê tem dificuldades em superar e por isso o nascimento natural foi sempre ao longo da história muito complexo e era um momento em que a sobrevivência corria riscos não é? Por isso o bebê tem que nascer de certa forma imaturo com determinado tipo de características de peso tamanho e perímetro cefálico porque a nossa natureza é sermos digamos incompatíveis digamos há uma incompatibilidade entre a estrutura do feto a evolução intrauterina final o parto propriamente porque a mãe é um ser bípede então ser um ser bípede houve modificações na bacia que tornaram o nascimento das gerações novas mais complexo e por isso é um momento social muito complexo uma mãe sozinha por si próprio pode ter muitas dificuldades de poder dar à luz uma criança sem que esse parte seja já a demonstração de uma sociogênese não é? É já uma espécie de coordenação da ação de outras mulheres que se especializam de gerações em gerações para apoiarem exatamente o parto no fundo não é? E o parto é algo complexo na evolução da espécie humana por essa limitação não é? O perímetro cefálico do bebê é 34 36 centímetros e digamos que cobre quase o limite da abertura digamos que tem os três ósseos da bacia que dão sustentação depois aos membros inferiores e sustentação ao tronco propriamente dito não é? De certa forma há aqui um mistério no meio está a virtude não é? Entre a cabeça e os pés está a virtude de termos uma uma tria de óssea que é exatamente a bacia por meio do qual exatamente nascemos no fundo e ao nascermos nascemos imperitos não é? não podemos ter condições semelhantes à tartaruguinha pequenina que cabe na nossa palma da mão e que consegue romper com o ovo seria o equivalente ao bebê humano romper com a placenta e depois conseguir por reputação conseguir digamos libertar as limitações musculares e esqueléticas da mãe e poder exatamente nascer passando a cabeça passando os ombros e o corpo pela vagina e conseguir de facto por si próprio depois ter os sinais não é? os tais sinais de vida que são o índice de apegar que é tão notável para a sobrevivência da espécie e portanto isso vai levar a que se dessem digamos vantagens mas de certa maneira também desvantagens não é? essa vantagem de nós sermos bípedes traz uma incompatibilidade a nível de nascimento por isso é que ele tem que ser muito cuidado ele tem que ser muito bem planificado não é? pela condição exatamente do risco que corre o ser humano neste momento da vida no fundo não é? talvez por analogia digamos metafórica nós nascemos a gritar não é? e que esse grito tem que ser um grito vigoroso e de certa forma que possa ser ouvido para além da sala de partos não é? porque se for um gemido do bebê isso já pode induzir qualquer coisa já muito mais complexa no desenvolvimento da criança e somos também seres equipados com duas mãos enfim que são dois instrumentos de facto que são uma maravilha da natureza pela possibilidade de de facto desenvolver a tríade que é exatamente a especialização dos três dedos e depois a capacidade de manipulação que está centrada exatamente na evolução do nosso pulgar não é? como o dedo oponente que vai estabelecer depois a riqueza de preensões multifacetadas desde as preensões baseadas na força e na tensão às preensões subtis e finas que permitem exatamente digamos apanhar um fio ou um cabelo do chão no fundo isso terá a ver muito com a especificidade dessa mão no fundo eu até chamo que a mão é exatamente o periférico da alma no fundo é periférico da alma não só na sua dimensão afetiva ou protetora mas depois a importância da mão como digamos um instrumento vital da nossa criatividade e da nossa produtividade e por isso isto vai estar associado a uma relação entre corpo e cérebro altamente digamos conectada por vias e redes digamos em circuitos digamos que ligam o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico com os músculos e as periferias até da pele e das vistas do corpo humano e que permitem uma velocidade de informação de facto impressionante chamada transmissão através de rapid movement que são os movimentos rápidos por isso as crianças quando têm que aprender têm que saber ter movimentos rápidos nos pés movimentos rápidos nos dedos da mão e movimentos rápidos na língua quando houver bradicinésias nestas extremidades algo vai trazer digamos dificuldades de aprendizagem portanto esse bipedismo está aqui evidente há uma transformação radical dos pés à cabeça com o bipedismo com um benefício brutal que a gente vai ver mais à frente mas que aqui é possível verificar que aqui nos primatas o crânio dentário é superior ao crânio cerebral algo que é distinto no ser humano em que o crânio dentário fica por debaixo do crânio cerebral o que vai exatamente fazer o que? vai fazer a expansão do cérebro porque ele tem digamos espaço para avançar para a frente espaço para avançar para trás espaço para avançar para a esquerda espaço para avançar para a direita espaço para avançar para cima espaço para avançar para baixo ou seja percorre a tridimensionalidade posicional de um órgão que permite ser considerado o mais complexo do cosmos não é? o órgão mais complexo do cosmos e por isso nós falaremos na humanização do corpo porque o corpo é que deu origem de facto ao cérebro e o cérebro transformou-se muito pelas libertações mecânicas do corpo no fundo não é? termo que eu não gosto muito de utilizar mas que faz perceber a dimensão de que o corpo é que fez o cérebro porque o cérebro é um órgão do corpo não é o corpo que é um órgão do cérebro no fundo não é? isso é digamos a nossa característica de vertebrado dominante que leva a ter exatamente essas características do vertebrado logo muito ligados à motricidade os animais vertebrados têm uma motricidade extraordinária em termos de precisão e de velocidade e o ser humano vai exatamente ter essa mesma virtualidade só que a partir dos pés adquire um domínio do corpo e de uma espécie de domínio e avanço sobre a força da gravidade que digamos é distinta nas outras espécies que são quadrúpedes como nós vemos aqui na imagem aqui apresentada e que essa evolução da quadrupedia à bipedia é uma evolução que vai trazer benefícios extraordinários à expansão cerebral essa expansão cerebral está associada à nossa capacidade digamos de fabricação de instrumentos está associada à nossa capacidade de empatia está associada à nossa capacidade de comunicação não verbal corpórea gestual que depois será prelúdio da linguagem falada propriamente dita porque a boca será digamos a estrutura motora que vai ser mais rápida de todas as outras do corpo por isso nós falamos mais depressa do que somos capazes de escrever por isso no século passado as secretárias tinham que aprender a estenografia exatamente porque a velocidade da fala não tem paralelo com a velocidade dos dedos da mão não é? e isso terá muito a ver com a tal conectividade e proximidade entre o cérebro e digamos os 100 músculos que permitem a fala e depois o cérebro e a mão os 60 músculos que permitem a escrita no fundo não é? e isso terá muito a ver com essa expansão cerebral e essa evolução motora não é? por isso é que a criança tem que de facto adquirir a postura bípeda até a uma certa idade a partir dos 18 meses a criança não tem exatamente uma motricidade fina uma perdão uma postura bípeda e portanto uma locomoção e uma inibição digamos da marcha ela vai ter compromissos depois com a motricidade fina não é? porque há uma integração dessa praxia global com a libertação dos pés e com as funções de locomoção associadas à corrida associadas ao transpor obstáculos e até associadas à capacidade de subir árvores não é? que constituiu primeiros instrumentos de defesa dos nossos predadores não é? nós adquirimos o bipedismo mas não perdemos as outras habilidades dos nossos antecessores digamos biológicos da importância da evolução motora e depois iremos à evolução mental tal processo que Valon nos ajudou a perceber nós vamos do ato ao pensamento e depois mais tarde é que vamos do pensamento ao ato porque nós vamos ser a única espécie que de alguma forma pensa antes de agir no fundo não é? e essa capacidade digamos de pensar conjeturar prever antecipar as consequências da nossa ação torna a nossa motricidade uma motricidade psiquicamente organizada psiquicamente controlada daí a razão de sermos a única espécie que se pode digamos denominar psicomotora no fundo ela é antes de mais sociomotora porque as capacidades de transformação da natureza que um indivíduo pode ter com individualmente comparado com as capacidades de transformação e de cooperação e de colaboração com outros indivíduos torna exatamente a motricidade social algo de vital para nós construirmos a civilização propriamente dita não é? nós temos animais que correm mais depressa que nós distâncias mais longas correm muito mais depressa voam nadam e portanto nós não podemos competir com uma motricidade pura e dura com as outras espécies nós evoluímos para uma motricidade digamos de elevação sensorial de elevação emocional e de evolução cortical no fundo nós chegamos à cognição porque a cognição no fundo o propósito dela é tornar a ação mais eficiente no fundo e portanto a ação faz gerar a cognição e é depois essa cognição que vai planificar a ação isso é um processo de transição extremamente importante que se verifica aqui nesta imagem de que as outras espécies vertebradas têm as mesmas características esqueléticas e musculares e cerebrais que nós possuímos têm o mesmo design mas não têm de facto pois a quantidade e a qualidade interacional dos elementos que compõem quer em número de neurónios quer em número de sinapses que são essa criação de redes neuronais e de circuitos de interação entre várias regiões do cérebro que vão exatamente produzir uma multiplicidade de funções transcendentes que são superiores a qualquer animal já tis são conquistas que vão ser macro e micromotoras oro e grafomotoras que já estão associadas à linguagem a oro pelo processo da linguagem falada a grafa pelo processo da arte que antecede depois a ascensão à escrita e portanto essa habilidade essa capacidade de construção e de criatividade bimanual porque de certa altura as duas mãos não podem realizar as mesmas funções elas têm que saber dividir o trabalho para que uma possa ser o elemento de suporte o elemento de ajuda o elemento de equilíbrio enquanto a outra é digamos a mão iniciativa a mão criativa a mão do detalhe do pormenor e isso vai fazer com que o ser humano para construir instrumentos de pedra alguns deles com 150 facetas não vai ter que ter digamos uma dimensão de saber dividir as tarefas para uma mão e as tarefas para a outra mão que depois vão condicionar muito a evolução também da visão principalmente a visão proximal e depois vão condicionar naturalmente a especificidade dos dois hemisférios portanto é a dominância manual que se encarrega de dar aos aos hemisférios especificidades de facto únicas que mostram claramente pela patologia no fundo a patologia do hemisfério esquerdo com traumas ou com balas que entram e saem ou com traumatismos cranianos no hemisfério esquerdo implica a alteração de determinado tipo de funções que não são exatamente as mesmas nas mesmas regiões mas no hemisfério esquerdo o hemisfério esquerdo está mais digamos organizado para a função da linguagem enquanto o hemisfério direito está mais organizado para a função digamos do desenho da espacialidade da motricidade da emocionalidade digamos assim enquanto o hemisfério esquerdo estará mais vocacionado para a simbolização para a linguagem falada a linguagem escrita para o raciocínio lógico para a resolução de problemas no fundo portanto vamos ter aqui de certa forma dois hemisférios um muito vocacionado para a novidade e outro muito vocacionado para a rotina no fundo a mestria que vai envolver de fato tal prática deliberada que está associada à repetição aperfeiçoada que vai então chegar a esse primor de o ser humano ser fabricador antes inventor e depois fabricador de instrumentos que prolongam as vicissitudes e as virtualidades do seu corpo para prolongar nos objetos digamos as vulnerabilidades do seu próprio corpo no fundo não tem unhas letais não tem dentes nem caninos letais o ser humano vai ter que construir objetos letais no fundo essa combinação do domínio do mundo mineral com o domínio do mundo vegetal vai permitir que o ser humano seja o dominador do mundo animal no fundo e desta tripularidade dos mundos que constituem exatamente a dimensão ecológica abrangente que se passa no nosso planeta em termos de berço da vida e da diversidade da vida em termos de dados portanto isso será depois digamos convergente com o conceito digamos de Vygotsky de desenvolvimento que ele chama de ontogênese que é o desenvolvimento que se passa numa pessoa individual porque cada ser é um ser único e é um ser total e é um ser evolutivo não é? e isso está muito associado a essa visão de ontogênese apesar de afilogênese e sociogênese serem digamos semelhantes e comuns a todos os seres digamos humanos no fundo não é? e portanto teremos semelhanças por sermos humanos mas temos diferenças por sermos únicos não é? e essa singularidade é complexa para se desenvolver dentro da consciência do indivíduo a tal dimensão do eu a dimensão da noção de si do sentimento de si do sentir-se como um ser posicionado e orientado no espaço e depois o estudo exatamente do inverso desse desenvolvimento que será uma espécie de desdesenvolvimento que ocorre em seres humanos que possam nascer ou adquirir digamos necessidades especiais por efeitos de digamos patologias genéticas ou por efeitos de traumas ou de processos atípicos no desenvolvimento pré-natal no momento de nascimento no peri-natal e ou e posterior digamos nos primeiros anos de vida no pós-natal no fundo e portanto nós teremos a possibilidade de depois partir isso será talvez a nossa segunda a segunda sessão a pirâmide da aprendizagem porque é que ela tem essa dimensão de construção piramidal porque mostra claramente que as aquisições básicas são mais largas e porque dão exatamente a sustentação depois à medida que se elevam a essas competências para níveis mais complexos e superiores e por isso o ser humano tem que passar pela base da linguagem corporal antes de atingir a linguagem falada e antes de atingir o vértice digamos da linguagem escrita e da linguagem quantitativa propriamente dita portanto isso teria depois o porquê da evolução nós aprendemos digamos fazendo aprendendo-nos melhor pelo o tato pela 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 experiência motórica porque a nossa mente é ela própria corpórea e por isso não nos basta observar para aprender ou ouvir para aprender nós temos que fazer nós como dizia Dowie um grande filósofo e um grande educador e um grande cognitivista também falava uma expressão inglesa que às vezes é mais audível e compreensível que a portuguesa learning by doing portanto nós aprendemos por fazer por mexer por contactar é a importância do tato como um mistério digamos sensorial extremamente complexo porque nós somos o primata nu e esse primata nu esse primata nu é também simultaneamente o primata com a alma não é? e isso terá muito a ver depois com a tal consciencialização que nasce identemente neste órgão que é o cérebro da qual emana a mente e da que essa mente terá exatamente uma subjetividade própria que identifica o ser como ser único evolutivo e total indivisível no fundo não é? e por isso a evolução quer da natureza quer da tecnologia quer da própria evolução da humanidade e evolução das gerações que prolongam a humanidade é uma evolução que deve ser centrada no ato e centrada só depois no pensamento no fundo e portanto daí a evolução do movimento ao pensamento passando pelos sentimentos não é? que é também uma outra pirâmide extremamente importante não é? movimentos sentimentos e pensamentos não é? essa visão que já é mais de damásio não é? que nos leva a repensar não é? o ser humano tem que passar por ter primeiro o domínio do ser para depois atingir o domínio do sentir para depois ter o domínio do saber no fundo não é? e portanto esses três S's são extremamente importantes para compreender de facto o desenvolvimento humano e no fundo a aprendizagem portanto nós teremos aqui a dimensão da evolução à luz das neurociências com a possibilidade de ver que nós temos aqui uma herança exatamente de espécies no fundo que nos antecederam algumas convivem connosco atualmente mas estão em extensão em extinção acelerada o caso do gorila o gibão o arancotango e os mais conhecidos os bonobos e os chimpanzés que tem desfrutou connosco 98% da ADN que é qualquer coisa de muito próximo não é? e que explicam a nossa evolução de homo digamos habilis homo erectus homo faber e depois homo sapiens no fundo que agora nos autodenominamos homo sapiens sapiens no fundo não é? que tem aqui umas estrelinhas no fundo nos dar a noção que somos seres sapientes no fundo é assim isso decorre dessa herança genética e da herança cultural da genética filo que é uma certa digamos família a que nós potenciamos por isso somos seres biológicos com 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 qualquer outro animal e de facto temos depois um um uma dimensão cultural também muito complexa de longo termo não é? Nós vamos ser exatamente a espécie que vai ter a infância mais prolongada a adolescência mais prolongada o que está exatamente a ilustrar exatamente que vamos ser seres mais educados não é? No fundo vamos ter muito tempo para ser educados porque é a educação que vai moldar exatamente o cérebro não é? E isso é muito importante a relação entre evolução e educação para entendermos o neurodesenvolvimento e a aprendizagem que tem que estar num indivíduo em si próprio no fundo não é? Um ser único daí a importância da escola ter mais respeito pela singularidade dos seres aprendentes da sua dimensão intraindividual e não apenas uma visão de homogeneidade da aprendizagem porque não há dois cérebros iguais como não há dois corpos iguais nem duas faces iguais no fundo não é? E isso terá muito a ver com a dimensão da aprendizagem individual é evidente que se não acontecer nada no processo no ciclo da vida nós vamos regressar à meninice não é? E a própria Bíblia já é neurocientífica porque descreve uma interrogação que o rei Salomão faz a um prisioneiro que se soubesse responder à pergunta que ele faz ele seria libertado então ele fez qual é o animal que anda primeiro em quatro membros passa a dois e depois termina em três o três aqui será uma bengala que é quase o modelo que eu já estou quase a usar por as minhas falências na coluna e nos joelhos e portanto essas dimensões têm a ver muito com a retrogênese o desdesenvolvimento a involução que vai ocorrer com processos de declínio que o ser humano quer prolongar e que com a qualidade de vida nós vamos alargando gerações em gerações pelo menos neste século uma longevidade que se aproxima de mais 20 anos de uma geração para a outra a partir da segunda guerra mundial no fundo e portanto é possível que eu viva talvez mais 10, 20 anos que a idade em que morreram a média dos meus pais no fundo e portanto isso terá muito a ver com um fenómeno que chamaremos epigenético pela sua transcendência e pela sua virtualidade que é um comportamento dinâmico que temos atual mas também um comportamento dinâmico que é prospectivo do qual a gente ainda não tem noção e que pode ser muito determinado pela qualidade da sociedade e do meio onde estamos inseridos e pela qualidade da educação no fundo nós teremos sempre um potencial proximal e um potencial prospectivo depende da qualidade das aprendizagens que a gente poderá fazer em tempos futuros portanto nós teremos 10 enigmas da humanidade o genoma é 98% semelhante ao do chimpanzé reparem é 98% não é 60 não é 40 não é 20 e portanto nós teremos também que acumular a essa proximidade algo que no chimpanzé não ocorreu foram cerca de 3 milhões de mutações portanto aqui a neuroquímica dá-nos uma ajuda também muito importante daí a razão das neurociências para percebermos que essas mutações nos genes poderão estar por detrás das nossas novas competências únicas e que traduzem as características da humanidade depois teremos essas duas grandes competências digamos motoras em paralelo com outras espécies não temos unhas letais nem temos digamos uma uma motricidade digamos hiper rápida porque nós passamos na cadeia alimentar de presas a predadores não com os músculos nem com a nossa estrutura biológica mas com os neurónios com a nossa estrutura digamos inteligente de acrescentarmos ao corpo objetos que permitem adquirir mais força mais velocidade mais precisão e daí o domínio exatamente da natureza a que nós nos digamos projetámos no fundo não é com consequências às vezes desastrosas porque em vez de proteção do nosso ecossistema nós estamos exatamente a pôr em perigo e se calhar já não recuperamos já não vamos a tempo porque como tudo no cosmos tudo nasce tudo se desenvolve e tudo morre e isso pode ocorrer também na dinâmica cósmica não é uma característica apenas da dinâmica biológica portanto no BIP nós ficámos com uma eficácia locomotora maratonistas é hoje possível demonstrar pelos paleontologistas que um dia de caça podia envolver numa tribo num bando 60 quilómetros de exploração locomotora 30 para apanhar a presa e 30 de regresso digamos à habitação securizante onde estaria digamos a prol e as crias protegidas em termos de agressores não é de predadores perigosos não é isso permite depois a exploração espacial nós vamos da árvore à estepe e consequentemente da braquiação à locomoção BIP isso vai-nos dar uma competição complexa porque nas árvores não temos competição temos alimentos à mão mas na estepe nós temos que caçar e nessa caça há digamos competidores e esses competidores principalmente carnívoros tem uma atração especial por uma carne que não tem pelos no fundo que é evidentemente o único primata característico com essa condição é a espécie humana não é e portanto ela foi muito produto alimentar preferido de muitos carnívoros no passado no fundo e daí a importância depois da pele e a implicação que tem o tato em toda a nossa evolução e a implicação da pele ser o maior órgão do corpo infelizmente um órgão que não é bem estudado no fundo não é? pela implicação que tem depois de fazer surgir uma multiplicidade de sistemas estáteis que permitem detecção de qualidades dos objetos extremamente complexas que vão da temperatura à textura ao peso à sensibilidade tudo isso tem muito a ver com a implicação exatamente de surgir ao lado da visão e da audição uma pele com 10 milhões de sensores que permite evidentemente uma riqueza impressionante de interação e interface com a natureza e o conhecimento que se vai ter desse contacto no fundo e portanto isso também permite acesso a dietas diversas tipo hominívoras e portanto captação de substâncias químicas que não se obtinham por outros alimentos como os tubérculos e os frutos e portanto vamos ter aqui com a pesca também características também de uma grande riqueza do ponto de vista do enriquecimento neuronal do crescimento dos próprios neurónios através da dieta propriamente essa dieta variada pode evidentemente ter implicações muito grandes na evolução do cérebro no fundo e depois somos bímanos no sentido de duas mãos permite a migração do pulgar no desenvolvimento intrauterino vai-nos permitir a oponibilidade que é a mãe da manipulação permite depois a recoleção levante de sistemas já de organização muito complexo depois vai-nos permitir a fabricação de instrumentos através de capacidades de percussão altamente complexos e finos porque uma percussão demasiado intensa pode destruir digamos a finalidade de um objeto eu ao caso referia para fazer um machado auscelência com 150 faces que permitem que uma pedra dessas seja equivalente a um canivete suíço porque tem imensas aplicações desde o rasgar o raspar o afinar o cinzolar etc e tanto essas pedras passam a ser o prolongamento do corpo como os nossos telemóveis hoje e os seres humanos não podiam viver sem esse instrumento no fundo está na base exatamente da sua sobrevivência a esse nível e depois dessa fabricação de artefactos evidentemente quando o domínio digamos da caça já é digamos regular não há a insegurança que a falta de alimento pode gerar etc nós vamos ter tempo livre e esse tempo livre vai permitir à luz da lareira uma certa comunicação emocional gestual mímica provavelmente de dança antes de ser articulada que depois de facto está na origem exatamente da digamos da linguagem falada e da linguagem escrita portanto somos articulados nós vamos do gesto à palavra vamos do não verbal ao verbal isso também já é muito importante para as crianças aprenderem de facto a falar quando a criança não tem vocabulário provavelmente a gente tem que encontrar gestos que a criança tem que reproduzir por imitação ou ecocinésia que a façam entender pelo corpo pelo não verbal a significação o sinónimo o sinónimo da palavra porque a palavra é algo extremamente complexo em termos de organização de fonemas no fundo e da sua sequenciabilidade espaço-temporal intencional porque a omissão ou substituição ou alteração de um fonema numa palavra pode exatamente destruir a sua significação o ser humano vai começar a estar aqui ter nas mãos e na boca uma dimensão espaço-temporal intencional que é aquela que vai digamos revolucionar a sua relação com o mundo numa vai ter a manipulação de objetos que facilita a sua vida e a sua sobrevivência e noutro vai ter a articulação com a boca que facilita a sua comunicação com os seus semelhantes essa comunicação é flexível é infinita vejam que nós temos 40 fonemas e temos a possibilidade na nossa língua de vocabulários e de neologismos infinitos que traduzem essa capacidade de combinar elementos finitos até ao infinito o que é uma função já cognitiva extremamente importante vamos ter depois a capacidade com a articulação de facilitar a cooperação e a colaboração lembrar que labor é trabalho portanto colaboração a origem etimológica da palavra é trabalhar com e portanto a função do trabalho é motora e portanto vai incidir sobre a comotricidade a sociomotricidade que vai ser única digamos no planeta no fundo não é? essa capacidade de criarmos grupos criamos bancos criamos tribos criamos digamos comunidades que têm exatamente valores e têm língua e têm objetos e têm cultura vai ser de facto depois o fator chave da organização social da nossa espécie a aquisição e partilha do conhecimento vai ser depois determinante embora a criança quando nasce ela grita ela não fala mas ela já tem discriminação fonológica na barriga da mãe porque quando está na barriga da mãe ela já ouve exatamente a linguagem da mãe e portanto como se nós estivéssemos num quarto e ouvíssemos alguém a falar num quarto ao lado ou num vizinho de cima que aumenta os decibéis e a gente ouve a conversa toda no nosso andar e portanto essa dimensão da parede abdominal diminui relativamente à acuidade auditiva mas não há dúvida que o bebê nasce já com dois sistemas sensoriais relativamente equipados não é de um lado o tato porque ele farta-se de mexer nas extremidades da placenta na barriga da mãe principalmente a partir dos sete meses e depois a implicação da audição não é portanto ele não vê porque exatamente está as sobrancelhas estão a surgir as pálpebras já estão a fechar propriamente o cristalino e a certa altura terá evidentemente poucas possibilidades de visualizar dentro da barriga da mãe a visão será o sistema sensorial mais rico no fundo alguns autores chamam que consome 80% da nossa detecção de informação sensorial e por isso a importância que é a visão para as aprendizagens e para os grandes feitos e as grandes competências da espécie humana vamos ser portadores de grandes cérebros maior incidência de encefalização tal relação do peso do corpo com o peso do cérebro é única na espécie humana depois os primatas vêm a seguir mas estão muito longe mas por exemplo a baleia azul tem 30 kg de cérebro e não tem então um incidência de encefalização superior ao nosso porque o seu peso do corpo também é na ordem das toneladas e se nós formos ver os 5 kg de peso do cérebro do elefante apesar da gente reconhecer que são animais hiper inteligentes no fundo com uma memória às vezes extraordinária segundo vários estudos de etologistas o que quer dizer que também mesmo assim porque tem um peso do corpo excepcionalmente elevado não tem um índice de encefalização igual ao nosso e portanto isso vai envolver uma redução dental extraordinária até do próprio desenho dos caninos dos incisivos na parte da frente e depois dos pré-molares e dos molares o que vai permitir que o espaço dos dentes e do crânio dentário seja estruturalmente reduzido nós vamos ficar sem focinho chamado prognatismo na linguagem na linguagem científica e isso vai permitir que a dentição fique por debaixo exatamente do crânio cerebral dando origem a um enrolamento posterior na área sensoriais do cérebro e uma expansão anterior frontal exatamente na parte da frente por isso é que somos a única espécie que contesta não é? Contesta está muito associado a um verbo muito importante na compreensão da cognição e do controle da motricidade que é contestar contestamos o nosso movimento nós contestamos as nossas ações nós contestamos os nossos pensamentos essa capacidade de contestar está muito associado a ter testa testa quer dizer a verticalização digamos da face essa verticalização da face vai nos permitir digamos enriquecer ao contrário das outras espécies que são platicéfalas como os primatas uma riqueza brutal de número de neurónios vamos ter depois também espécies de neurónios únicos chamados neurónios espelhos que fizeram uma revolução brutal na evolução da humanidade que Van Economo foi o primeiro inventor descobridor descobridor digamos destes neurónios que mostram a nossa virtualidade para a imitação para a ecocinésia aquilo a que Piá já chamava de escrever um livro brilhante sobre imitação a capacidade da transmissão digamos de sentimentos e de pensamentos através desse poder impressionante de neurónios espelhos que possuímos em maior grau que outras espécies não é? Para alguma razão a minha avó dizia que eu parecia um macaquinho de imitação e portanto isso quer dizer que nós vamos ser dotados de uma capacidade de ver e fazer simultaneamente no fundo não é? E isso mostra exatamente a densidade cinática brutal que nós possuímos as conexões e as redes que se possuem com esses crânios enormes as redes e os circuitos que no fundo estão na base das nossas capacidades práxicas das nossas capacidades de compreensão auditiva das nossas capacidades de articulação e de fala das nossas capacidades de desenho das nossas capacidades de fabricar instrumentos e produzir música e portanto todas essas habilidades nascem no cérebro no fundo são exatamente decorrentes dessas redes e desses circuitos que naturalmente levam tempo a aprender no fundo não é? Nós não aprendemos de imediato nós temos uma aprendizagem que exige uma prática digamos prolongada não é? alguns neurocientistas avançam que passemos um bom leitor temos de ter 10 mil horas de prática de leitura no fundo não é? e isso tem muita implicação na perfectibilidade digamos na automaticidade na naturalidade dos movimentos que são habilidades que depois têm a ver muito com a riqueza destes circuitos vamos ter digamos neurotransmissores extremamente complexos e que determinam o nosso estado digamos emocional e as nossas funções digamos cognitivas a importância do sistema da recompensa nós temos que ter dopamina não é? portanto temos que ter digamos alguém que nos elogie alguém que nos aprecie e por isso eu há pouco devo ter tido uma produção de dopamina muito grande com a apresentação do meu querido amigo professor doutor Rasteiro que me transmitiu palavras tão bonitas que eu nunca ouvi e portanto terá a ver depois também como o nosso cérebro precisa digamos desses neurotransmissores uns são facilitadores da aprendizagem outros são comprometedores da aprendizagem andaremos aqui numa situação de estruturas amigo da ínsula que de acordo com as situações de aprendizagem se são ameaças ou se são desafios a ocorrência dessa dopamina tem e determina muito da nossa aprendizagem posterior não é? a neurometricidade é muito prolongada provavelmente isso permite muito que a educação seja digamos que muito mais prolongada a natureza dá-nos essa imaturidade digamos mais prolongada no fundo não é? isso é sinónimo de prática deliberada e portanto de aperfeiçoamento a nível de competências e dá-nos uma dimensão de curiosidade absolutamente espantosa que é aprender a aprender no fundo não é? o cérebro nasce para ser educado nasce para aprender no fundo e naturalmente tem que ser alimentado pela aprendizagem e isso é exatamente a razão depois das cinco revolunções e dos giros que traduzem exatamente a especificação desse cérebro estar organizado de baixo para cima de trás para a frente e da direita para a esquerda no fundo não é? o que é muito importante para depois termos o respeito por essas leis naturais e desenvolvemos os processos de aprendizagem que permitam ir do reflexo à reflexão de baixo para cima que permitam ir do sensorial ao motor de trás para a frente e permitam ir das competências não verbais para as verbais do hemisfério direito para o hemisfério esquerdo não é? e isso terá muito a ver com a organização das tarefas de aprendizagem que não devem contrariar estas leis da natureza que dotaram o nosso cérebro de um certo nível de funcionamento que está muito associado a essa neuroquímica e a essa neuroeletricidade no fundo não é? que ocorre no nosso cérebro que nós podemos estimar avaliar pela eletroencefalografia e hoje inclusivamente com as novas tecnologias de imagilogia cerebral perceber a importância dos neurotransmissores na aprendizagem nós somos o primata nu esta pele que é o maior órgão do corpo com mais de 10 milhões de sensores textura de peso temperatura de relevo todas essas características extraordinárias por isso é que as crianças têm que aprender com a cabeça dos dedos antes de aprender com a cabeça propriamente dita não é? pela riqueza que o tato traz digamos a organização de redes de organização e armazenamento de informação não é? e por isso a gente sabe que a aprendizagem de uma pessoa normovisual é distinta da pessoa invisual pela riqueza que o tato vai dar a esses seres humanos no fundo não é? e esse tato é de facto um sentido que é empobrecido é menos estimado na educação mas tem uma importância capital do ponto de vista neurocientífico vai estabelecer a relação com a introceptividade e toda a sensibilidade das nossas vísceras nosso bem-estar da nossa saúde no fundo sem a qual não aprendemos em situação normal vai depois estabelecer a fronteira do eu com o no eu a importância que vai estar associada à agnose do eu a egognosia no sentido de uma adaptação interna que vai ocorrer no cérebro e por isso a criança tem que ter essa construção da sua consciência para atingir a concepção de que tem consciência que tem consciência e a sensibilidade tátilo-quinestésica e socio-refetiva portanto isso vai-nos atirar para sermos seres afetivos seres de vinculação seres de apego seres que precisamos de manifestar afeto pelo tato no fundo daí o contacto no fundo isso está muito associado a toda a plétora de processos de demonstrar afetividade através exatamente do tato no fundo as carícias o carinho a forma a forma de tocar tudo isto tem uma implicação transcendente do seu ponto de vista do que é o desenvolvimento da afetividade na criança na sala de aula e na qualquer área de aprendizagem complexa portanto essa emergência de novas necessidades porque com temperaturas baixas nós temos que saber fabricar o fogo e chegar a esse domínio do fogo em qualquer circunstância vai ser uma vantagem evolutiva extraordinária não só para a alimentação traduzir-se em melhores efeitos de desenvolvimento neuronal e depois também novas habilidades do ponto de vista de vestuário no fundo porque a transumância que a gente tem que ter com os animais que se deslocam de uns lados para os outros e para zonas de temperatura muito mais rígida com a nossa pele nua não é possível ter a temperatura da África nós fizemos migrações por toda a Ásia e por toda a Europa e essa transição da temperatura teve-nos levar de facto ao uso de ossos e fragmentos de ossos para termos agulhas e a possibilidade de com pedras fazer com canas de determinado tipo de fios que nos permitiam exatamente estabelecer ligações já de pedra com paus e estabelecer de facto outros instrumentos e outros processos até que chegámos digamos à porcelana à cerâmica e ao barro que nos permitiram depois outros objetos de grande utilidade em termos de recolher líquidos no fundo não é que era fundamental como a água em termos da área colonizámos o planeta com migrações com riscos também mas que também foram oportunidades e isso tem a ver muito com a base dos genes que com novas oportunidades ecológicas nós também beneficiámos da superação dessas condições somos híbridos porque não temos possibilidade de reprodução com outras espécies o que é muito importante também sobre esse ponto de vista ao contrário de outras espécies em si somos seres cooperativos de facto essa dimensão dotados de uma inteligência social antes propriamente de uma inteligência lógica a interação a imitação a empatia são digamos pilares de facto dessa inteligência emocional depois a invenção e a tecnologia contínua isso é muito importante porque estaremos aqui a falar de pedagogia somos a única espécie que ensina ao contrário da aprendizagem porque há muitas espécies que aprendem e foi a domesticação e a aprendizagem que o ser humano fez dos cães dos cavalos e de outras espécies que permitiu a evolução da humanidade sem essa domesticação animal nós não teríamos a evolução tecnológica contínua que tem e que constitui a nossa cultura temos um grande enigma se estamos sós ou não estamos sós no cosmos ou haverá seres mais inteligentes que nós que verão criar a vida mais fácil no futuro às novas gerações ou mais difíceis mais complexas somos seres únicos com problemas muito complexos por resolver aí está a complexidade da epidemia que estamos a viver não é a pandemia que estamos a viver mas temos outros problemas associados não é a ecologia tem que ser resolvida os problemas de energia que estamos a destruir todo o equilíbrio do nosso casa do nosso planeta digamos nos dá lugar de vida e portanto também um excesso de população para as condições digamos que somos capazes de produzir em termos de alimentação e as implicações que essa alimentação artificial pode também trazer novas doenças novos problemas e portanto isto é toda uma dinâmica em que o ser humano evolui mas vai-se confrontar outra vez com riscos e oportunidades portanto isso terá muito a ver com neurociências porque a neurociência é uma ciência que estuda as relações entre as diversas estruturas do cérebro e do comportamento e cá temos aqui o ser humano com as duas pedras a poder utilizá-las no sentido de separar a carne dos ossos porque os ossos vão ter uma utilidade e a carne vão ter outra e isso vai ter que envolver qualquer coisa que vai pôr em jogo uma coordenação especial dos sentidos do tato e da mão com a visão para conseguir exatamente estabelecer redes neuronais no cérebro que vão permitir a criatividade no fundo a produtividade a inovação coisa que outras espécies fazem mas de forma esporádica como a gente vê em alguns chimpanzés só que nós fazemos-la sempre com uma tendência de aperfeiçoamento contínuo passa de gerações para gerações e que tem a ver muito com o nosso gene digamos que está por trás da aprendizagem e o gene pedagógico que temos de transmitir às gerações inexperientes a nossa experiência no fundo e essa é digamos uma vantagem impressionante em comparação com as outras espécies é uma manifestação da conduta o comportamento que envolve ou atividade um organismo o homo sapiens um complexo constituído por corpo que produz uma motricidade e um interface com o mundo que vai modificar o cérebro da qual vai fazer emergir um eu uma introspeção profunda desse eu consigo próprio com o mundo exterior e com o mundo interior que o leva a ter uma sensibilidade a ter digamos uma empatia a ter uma alma se quisermos focar esse aspecto transcendental não de forma dogmática como pensaria a teologia mas hoje as neurociências ilustram de facto que há capacidades que a mente humana possa ler outras mentes a teoria da mente que a gente vê comprometida por exemplo nos autistas no fundo a possibilidade de nós termos uma leitura da face uma leitura dos sentimentos uma leitura dos gestos outras pessoas têm dislexias destas funções que estão na chave do relacionamento social e do nosso poder digamos impressionante de comunicação com os nossos semelhantes pressupõe uma relação inteligível entre a situação que são estímulos sensoriais um conjunto de estímulos sensoriais aqui estarão inúmeros deles um fragmento de um animal que foi caçado e que mostra de vários aspectos que influenciam a visão a manipulação o tato e naturalmente pelo efeito da tração das duas pedras vão produzir provavelmente também um sinal auditivo que pode constituir uma noção de perfeição ou uma noção de imperfeição porque o eco digamos é um elemento que a motricidade produz e portanto essa feedback é que essa retroalimentação auditiva pode evidentemente ter a ver muito com a noção de que a audição participa também no controle da audição da motricidade da ação propriamente que queria focar para fazer uma espécie de rima situação externa que se introduz no organismo através daquilo que a gente chama linguagem cibernética o input que vai agitar exatamente o órgão central a partir do corpo nada que chegue ao cérebro pode chegar a ele sem passar pelo corpo não é? E portanto porque os órgãos sensoriais estão à periferia do corpo também a maioria deles concentrados na cabeça e depois outro que é o tato em todo o resto do corpo desde a interceptividade visceral até à propriocetividade pélvica e musculoesquelética até depois à extrocetividade que são os nossos sentidos que captam informação à distância no fundo não é? E portanto isto são equipamentos que a natureza nos juntou para produzirmos respostas motoras adaptativas que são a sobrevivência no fundo não é? Portanto as neurociências estudam muito a sobrevivência no fundo não é? essa condição reclama muitas qualidades no ser humano a esse nível e portanto nós temos que evoluir de uma ferramenta digamos tipo e de uma ação não simbólica para entrarmos anos muito depois de novo de uma ação complexa como é dar um laço no sapato para depois evoluir para digamos processamento de dados simbólicos hipercomplexos como tem aqui digamos uma forma matemática complexa portanto o comportamento humano engloba inúmeras manifestações competências ou atividades não é? essas competências têm que ser aprendidas não são inatas e podem ser distribuídas por ações tão simples como comer vestir lavar que pessoas podem ter acidentes que ficam numa situação tal que podem perder as competências de autonomia de comer vestir e lavar por si próprio chamadas autossuficiências tão complexas desenvolver na intervenção precoce como sabemos não é? depois o imitar o jogar o andar o falar todas essas funções de alguma maneira até o laço nos sapatos depois aprendidos e provavelmente depois de darmos mais de cinco mil laços nós fazemos temos os laços dos sapatos de forma automática sem pensar exatamente o controle é automático depois de ter sido um controle hiper hiper controlado não é? mas a prática aperfeiçoamento a repetição a inovação vai nos dar exatamente essa velocidade essa precisão essa automaticidade que leva a que o nosso cérebro faça sem esforço atencional dinâmico uma coisa tão complexa quer nos nossos antepassados aqui por desenho quer nesta imagem já mais atual nós termos que ter a noção que a penalizagem humana passa por três fases extremamente complexas o chamado IIF não é? que envolve a fase inicial que é muito esforço atencional de concentração de empenho de motivação e depois tem a fase I de intermédia em que vai envolver muita capacidade de resiliência muita capacidade de superação muitos processos de desafios que produzem respostas hesitantes mas que pela digamos autoestima pela autoeficácia que vai nascendo de acordo com Bruna acaba por desenvolver a fase final que é a fluência e então nós somos fluentes agora para nós aprendermos a andar de bicicleta a nossa fase inicial vai ser complexa porque os movimentos e as informações são tantas que o cérebro não se organiza informações dos pés informações das mãos informações da parte posterior e final da nossa área glútea e coxígea pelo assento e equilíbrio do tronco da própria visão que capta a informação fora da bicicleta mas muitas vezes a criança quer ver se está a fazer movimentos corretos e coloca os olhos nos pedais em vez de ter atenção aos obstáculos que estão na frente e portanto essa super organização que ocorre nessa prática prolongada é evidentemente às vezes interrompida e então essa aprendizagem não se processa não evolui para o patamar motivacional o patamar digamos de fluência de automaticidade que é a chave da aprendizagem ela tem que ser depois quase que natural mas atrás dessa naturalidade de andar de bicicleta de conseguir essa coordenação de movimentos verticais dos membros inferiores com os horizontais dos membros superiores com a ritmicidade que ocorre do movimento ascendente do pedal e do descendente do pedal o equilíbrio que tem que passar digamos com o corpo todo numa base de equilíbrio extremamente retangular e extremamente estreita até de facto adquirir todas essas habilidades que a gente vê nos adolescentes desde fazer mortais e parafusos com a bicicleta é corre coisa que tem a ver com as tais mil horas duas mil horas três mil horas a espécie humana passou mais de duas mil horas para lançar um arco e uma flecha com direção ao alvo e na piscina em alvos em movimento não é? porque nós somos caçadores de não de animais quietos de animais propriamente parados nós temos uma função muito mais complexa que é caçar animais que se deslocam a uma velocidade e a uma motricidade extremamente complexa portanto por isso também traz visão da antecipação dimensão de controle do espaço e do tempo que vai permitir de facto uma aprendizagem mais perfeita isso tudo trata as neurociências porque vai pescar química vai pescar física vai pescar a espacialização vai pescar a teoria do espaço vai pescar a biologia vai pescar a neurologia vai pescar a psicologia vai pescar a motricidade enfim tudo isso de uma forma integrada é de facto complexo daí a importância nosso cérebro assume assim tais tarefas com automaticidade sem controle atencional consciente porém se surge uma situação imprevisível de imediato o cérebro assume o controle das operações de forma consciente isso terá muito a ver com a plasticidade ocorre muitas vezes as pessoas que estão a atender os telefones quando estão a guiar e às vezes o telefone caiu para o chão propriamente do carro depois tem que fazer um movimento qualquer que desloca também simultaneamente o volante e quando dá por isso pode ter um acidente mas imediatamente tem um controle consciente consegue corrigir a posição do volante e evitar o acidente tudo isso é exatamente o resultado também dessa plasticidade a neuroplasticidade que adquirimos com a aprendizagem digamos as pessoas que aprendem melhor e mais têm maior grau de neuroplasticidade naturalmente portanto as neurociências estudam o comportamento humano enfocando substratos neurológicos as estruturas subjacentes a organização intrínseca delas os processos bioquímicos que estão associados e elétricos as funções cognitivas que traduzem o desenvolvimento e a aprendizagem humana que integram elaboram e regulam e executam portanto nós vamos entrar aqui com uma outra dimensão interessante que é o feedback que tem uma tradução para português de retroalimentação ou seja a motricidade produz informação essa informação não é perdida ela volta a ser exatamente recolhida para ser digamos acumulada e a partir dessa acumulação digamos da informação há um caminhar de diminuição dos erros aumento da perfeição e portanto estabilização da fluência e isso está muito associado com a dimensão de como este órgão de facto aprende a escrever aprende a ler aprende a nadar aprende um instrumento musical portanto por final as neurociências são funcionamento e estrutura e portanto estudam o cérebro em duas dimensões não só o sistema central mas também o sistema periférico que é isso que faz a tal unidade corpo-cérebro que traduz no organismo o conhecimento do processo do neurodesenvolvimento desde a imaturidade à desmaturidade até à maturidade as tais três fases também da aprendizagem que eu falei há pouco e o funcionamento do corpo desde as suas vísceras que são o nosso bem-estar e a nossa saúde não é? no sentido básico do termo e as relações íntimas que estão a ser estabelecidas com o cérebro e o corpo no fundo não é? que podem ser normais ou atípicas podem ser voluntárias ou involuntárias e que implicam exatamente uma neurologia que vai buscar subsídios à fisiologia à anatomia à psicologia ao comportamento à cognição e portanto seria base do porquê com esta sustentação nós conhecermos agora de calhar de forma rápida as grandes conquistas da espécie humana no fundo então nós vamos ter provavelmente aqui uma possibilidade de mostrar essas competências com o qual a consciência ou a imagem de si é o primado da evolução digamos do desenvolvimento por isso a criança ignora-se no espelho mas aos oito meses para os doze meses ela começa a reconhecer-se no espelho o que é um fator único porque outros animais não têm essa virtualidade de percepcionar que aquela imagem é o espelho de si próprio não é? e portanto daí nasce o corpo digamos a sua homeostasia o seu estado de auto reconhecimento e o seu bem-estar porque sem corpo não há mente no fundo não é? porque daí as implicações das doenças no corpo que interferem com as patologias da mente não é? como agora a covid nos tem demonstrado sem ela não podemos ter o sentido completo da experiência da existência e do conhecimento do mundo não é? essa adaptação interna algo que tem que começar pelo sentimento de si e pela gnósia do seu próprio corpo uma meta-representação do corpo que os nossos antepassados começaram por pôr as mãos nas cavernas desenhadas a partir do seu próprio corpo e os pés também no fundo não é? isso é algo que em termos de desenho leva o seu tempo a adquirir não poderíamos ter emoções de prazer ou de alegria nem de dor ou sofrimento nem amor nem conhecimento da humanidade jamais podia ascender à criatividade e à cultura nem teríamos acesso à felicidade e à transcendência nós estaremos aqui a falar de seres humanos também não atingem o sentimento de si não é? provavelmente o autismo na sua fase na fase mais severa terá muitos problemas com esta função vital da emergência digamos da mente humana em termos gerais não é? o seu mistério é a maravilha que hoje é desvendada pela imagologia cerebral ela não é mais do que o produto das relações entre corpo emoções e cérebro não é? aquilo que o último livro do António Damas chama o ser o sentir e o saber no fundo não é? a trilogia digamos da nossa evolução como espécie se o corpo não existisse o cérebro não fazia nada por si só ele é o seu órgão mais organizado está por cima dele está atrás dos olhos e está entre os ouvidos quer dizer é uma uma arquitetura de uma beleza extrema e de uma funcionalidade única não é? e isso tem muito a ver com as conquistas da espécie humana que são aquelas que a criança vai ter que desenvolver ao longo da sua infância não é? então ela tem que desenvolver uma macrometricidade terá a ver muito com a bipedia isto terá uma origem muito complexa de muitos anos 5 milhões de anos no fundo o que é uma coisa impressionante em termos de durabilidade da evolução da espécie os primeiros instrumentos já vão ser digamos de pedra muito mais recentes 2 milhões e meio portanto já muito mais próximos da nossa história e que vão envolver a libertação das mãos e as praxias finas aquilo que eu chamo a micrometricidade não é? que eu desenvolvo com maior dimensão no meu livro psicometricidade e neuropsicologia uma abordagem evolucionista no fundo eu parto de uma dimensão digamos das extremidades do corpo como as fontes do desenvolvimento do cérebro não é? ao contrário de muitos autores em termos antropológicos que partem do cérebro para o corpo no fundo não é? isso terá a ver com a dimensão do interface que o nosso corpo tem com exatamente o envolvimento externo com nossos sistemas ecológicos que nos envolvem e nos rodeiam não é? aqui teremos a oromotricidade porque a situação da nossa cavidade dentária ficar por baixo digamos da nossa cavidade cerebral e uma dentição extremamente diminuída permite que a língua tenha micromovimentos extremamente rápidos para além de duas câmaras de eco extraordinárias não é? digamos uma com a faringe e outra com a laringe onde estão depois posicionadas as cordas vocais que são digamos uma espécie de asas de ave que têm a espessura quase metade da nossa unha e o tamanho da nossa unha que são pela respiração que vem da traqueia modeladas digamos em sons pré-linguais linguais e depois os linguais que são a evolução que ocorre na criança das veturações das aleações das prós óbvias e depois da evolução das vogais até a evolução das consoantes no fundo ou de combinações de consoantes que são lábio-dentais e lábio-lingu-dentais perdão e língu-labiais não é? portanto há como que uma evolução próxima ao testal como dizia o meu querido amigo rasteiro que também está aqui no desenvolvimento da linguagem mais próximo da medula que atravessa aqui as vértebras e portanto as que estão mais próximas mielinizadas serão essas goturações essas digamos prós ódeas que são estabelecidas em grande grau na laringe e na faringe e depois as mais finas que são o aproveitamento também da língua nos seus movimentos mais rápidos e mais subtis nos apoios que vai ter no palatino e nos apoios que estabelece com os lábios e que vão produzir exatamente a articulação isto terá a ver também com uma mutação de um gene o GFOXP2 porque pessoas que nascem no seu genoma sem este gene estruturante da linguagem provavelmente nós essa pessoa não fará não falará e será digamos uma pessoa com muda aqui também o pulgar tem uma outra mutação de um gene extraordinário que pode não ocorrer em seres humanos que podem nascer sem pulgar e que tem o GHAR2 que tem a ver com um avanço substancial do pulgar que permite que a ponta do pulgar tenha proximidade e diálogo com as falangetas dos outros quatro dedos no fundo e essa oponibilidade é um diálogo a dois no fundo não é? E esse diálogo a dois é extremamente importante para depois mais tarde definir a apreensão grossa no fundo para as percussões para depois a apreensão fina de facto que já vai envolver outros parâmetros basicamente da diade entre o pulgar e o indicador e a tríade que vai ser básica para a escrita entre o médio e o médio o pulgar para sustentar o instrumento da escrita e o indicador para recriar exatamente a grafologia inerente não é? E portanto no desenvolvimento embrionário o órgão fundador tem uma evolução impressionante pode ocorrer uma alteração nessa fase e então poderemos ter problemas de fala nas pessoas enfim aparece depois uma ex-adaptação que é tempo para poder explorar as imagens que navegam caoticamente no cérebro e que o nosso atorado tem necessidade de poder comunicar através dessa capacidade de transformar a imagem mental numa imagem graficamente digamos registada que dura no tempo e no espaço como aquelas gravuras brilhantes que a gente tem no Foz do Coa e que ilustram o prelúdio da arte e depois mais tarde o prelúdio da escrita no fundo não é? E isso vai envolver a transformação de novos circuitos neuronais não é? 600 mil anos para a linguagem falada para qualquer coisa que envolve uma aproximação de 7 mil anos para a nossa capacidade da escrita propriamente dita primeiro há digamos escritas que apareceram pictográficas ideográficas e depois então alfabéticas no fundo não é? então teremos depois algo extraordinariamente complexo que é a pedagogia que nós somos dotados não é? Os únicos seres que temos genes pedagógicos em que está aqui o ser digamos experiente a dar toda uma estrutura espacotemporal intencional e a organizar na cabeça da criança do jovem a mesma sequência ordenada de batimentos e percussões para que a criança por imitação com os tais neurónios espelho possa por si próprio exatamente aprender e portanto é uma representação mental que ela tem que fazer do modelo numa fase inicial tem que estar presente mas numa fase final não já não é preciso estar presente porque ele está o modelo está represente no cérebro e essa dupla duplicação do modelo internamente estruturada no ser e na experiente permite que ele com o tempo vá adquirindo exatamente as competências das gerações maturas das gerações mais velhas gerações experientes no fundo não é? E isso estará associado a novas modificações no cérebro os neurónios espelho que nos dão a capacidade para a imitação em termos de aprendizagem e a empatia em termos de comunicação social de inteligência emocional nós vamos ser digamos capazes de transmitir cultura coisa que as outras espécies não conseguem realizá-lo em duas dimensões o H para horizontal porque nós aprendemos também com os nossos pares e a vertical que é aquela mais tradicional que vai do ser digamos mais experiente para o ser inexperiente não é? Isso vai envolver uma cooperação e uma capacidade entre ajuda que transforma radicalmente as relações do homem com a natureza nos processos digamos extraordinários não é? E portanto estas aquisições traduzem no fundo o neurodesenvolvimento da criança portanto a criança vai ter que ter primeiro que aprender a andar antes de aprender a fazer habilidades de composição ou de desenho com as mãos não é? Ou de sabotar ou de dar um laço no sapato ou de fazer uma construção de leque não é? No fundo o uso criativo das mãos é posterior ao uso digamos de sustentação e de locomoção que os pés permitem não é? Libertam as mãos para funções muito mais criativas e inovadoras e depois haverá a libertação de outra extremidade que vai ser exatamente a boca não é? E portanto vai ser a linguagem portanto nós se tivermos problemas na aquisição da motricidade global nós vamos ter problemas na motricidade fina se tivermos dificuldades na motricidade fina nós vamos ter dificuldades na linguagem falada se nós tivermos problemas na linguagem falada ela vai transferir-se para problemas na linguagem escrita e provavelmente se o ponto de vista da autoestima da auto eficácia de autoconhecimento vai pôr em jogo digamos as suas dificuldades relacionais com os pares e portanto um tipo de problemas relacionais e de interação social porque nós somos seres exatamente de interação social e portanto essas leis naturais do desenvolvimento da humanidade como que se duplicam e repetem no desenvolvimento da criança e isso estará traduzido exatamente numa outra dimensão que eu vou ter que dar saltos muito grandes nessas aquisições para conseguir no fundo ilustrar uma só da marcha e da locomoção bípede em que é notável a locomoção bípede vai fazer nascer novas adaptações cognitivas porque é claro que a gente vê estes gorila e o chimpanzé que são quadrúpedes com crânio dentário brutal que digamos limitam digamos encravam o desenvolvimento do crânio com esta crista digamos parietal que limita para além da arcada orbital que eles possuem o ser humano ao andar digamos que libertou digamos toda a estrutura do crânio diminui o prognatismo e diminui o crânio dentário com a riqueza extraordinária do avanço do cervello de uma riqueza notável porque a postura vai exigir um domínio da gravidade uma maior ativação do cervello em relação a processos de coordenação quer para movimentos quer para movimentos da fala e da escrita e depois a expansão extraordinária do frontal do pré-frontal não é? aquilo que nos permite inspirar aquilo que nos permite planificar que nos permite digamos programar e digamos controlar com as funções executivas com a inibição com verificação com monitorização com regulação os movimentos sequenciais que traduzem as habilidades humanas no fundo e isso tem a ver com 250 mil anos o volume cerebral triplicou porque também aqui tivemos a ajuda da genética com digamos mutações de genes estruturantes que também se modificaram genes não são fixos não definem o destino do ser humano o envolvimento pode digamos interferir com a modificabilidade dos genes na mão o que a gente tem como mais complexo seria esta imagem que nos permite perceber que uma certa pedra digamos dos nossos antepassados os homos habilis de Odovai que têm circuitos de uma certa dimensão porque ainda têm um crânio dentário muito preeminente e um pragmatismo muito evidente com ainda digamos caninos muito preeminentes também com percussões primárias grosseiras não é? Mas se a gente passa para os machados aos chelenses então eles já têm muito mais facetas todas elas com uma determinada função utilitária em termos das necessidades de resposta aos problemas que os nossos antepassados tiveram com uma maior riqueza da interconectividade das várias regiões do cérebro que permitem chegar à fabricação de instrumentos não é? Depois de uma invenção e de uma imaginação mental tem que se passar desse pensamento à ação através dessa digamos precursão perfeita que permite partir pedras comuns sem utilidade nenhuma em verdadeiros canivetes suíços da antiguidade não é? Que teriam perfeitas funções para cada uma das facetas não é? Nos seres humanos as mãos não desempenham funções de locomoção não se limitam funções de alimentação ou de higiene ao longo da evolução elas transformaram-se em instrumentos cognitivos agregados a instrumentos afetivos e a instrumentos criativos e produtivos no fundo não é? e portanto teremos aqui a mão como digamos o periférico dos nossos afetos o periférico da nossa alma dos nossos sentimentos e o periférico da nossa inteligência da nossa cognição a fala para traduzir aqui a dimensão mais complexa nós vamos ver que a colocação da anatomia dos primatas com o prognatismo extremamente preeminente com uma língua perfeitamente limitada pelos dentes enormes caninos de facto letais e evidentes e com obstruções e restrições do palatino muito baixo com limitações da motricidade lingual não é? e sem cavidades sonoras não é? que podem ser ativadas muitas vezes com respirações por isso eles fazem gritos fazem arfamentos fazem batimentos no peito para exatamente garantir digamos pressões de agressividade ou de defesa ou de sinal de aviso para os seus semelhantes no fundo não é? O ser humano como é bípede isto já não tem digamos uma espécie de obliquidade mas a traqueia fica digamos com que vertical o espaço da epiglote da faringe acima e da laringe em baixo é extraordinário não é? depois temos aqui um osso que não tem articulação com mais nenhum osso mas que está em suspenso por ligamentos e por músculos cerca de 100 que permitem exatamente mover os lábios e mover a língua são micro músculos que têm naturalmente uma rede neuronal extremamente complexa na zona de broca a parte anterior do cérebro que permitem depois a articulação digamos rápida e perfeita que está na origem da linguagem humana não é? portanto foi graças à macrometricidade e à micrometricidade que o ser humano ascendeu à orometricidade portanto se é assim as crianças com atrasos motores com problemas de psicometricidade e com problemas de criatividade e de expressão artística e de habilidades digamos da autossuficiência com o uso das mãos elas vão comprometer exatamente o seu instrumento vital de inteligência e digamos que a linguagem depois vai ser o instrumento da inteligência naturalmente portanto a postura a face humana verticalizou-se portanto atenção que é preciso trabalhar o equilíbrio em crianças com síndromes com problemas de ordem cromossómica e que provavelmente ilustram atrasos em desenvolvimento e portanto eles têm que levar muito mais tempo a trabalhar na postura porque isso pode ter efeito na melhor tonicidade e na melhor organização da verticalização do seu corpo com a redução exatamente do seu prognantismo e inclusivamente a lentidão da sua própria língua que eles chamam de línguos por isso por isso tem às vezes dificuldades de articulação muito óbvias no fundo as cordas vocais também estarão aqui nessa libertação com funções da respiração saber que também nos casos de síndrome de Down ou de Eddard ou de Patal ou Prader-Williams Estas funções estão digamos disfuncionais e apresentam determinado tipo de dimensões atípicas o aparelho vocal super laríngico expandiu-se e a sua capacidade de ressonância pronúncia extraordinária até ao ponto de seres humanos serem ventrílocos conseguirem falar só sem os movimentos da língua mas com a modelação laríngico digamos faríngica o que é de facto uma habilidade que a gente vê no circo ou na televisão às vezes por ser extraordinários mas apenas um em 10 mil terá essa faculdade no ser humano tem uma complexidade sinergética e rápida permita a língua ser a unidade mais rápida do organismo humano a nossa língua produz movimentos em 12º mais rápidos que os nossos dedos e portanto os lábios também serão dotados dessa capacidade impressionante de neurónios aferentes periféricos muito mais rápidos e da construção de múltiplos músculos digásticos que tem exatamente essa dimensão que eu estou aqui a indicar entre o ocioideu e o maxilar digamos inferior que permite a inserção de milhares de unidades musculares que permitem a língua ser exatamente esse instrumento de articulação maravilhoso que nos permite falar e portanto controlada pelo córtex motor neste caso pré-motor que é exatamente tem o nome de Broca por homenagem ao francês que estudou o cérebro de uma pessoa que compreendia perfeitamente a linguagem mas estava impedida de falar no fundo ela depois Broca na investigação pós-mortem veio a verificar que havia danos na zona anterior frontal onde está hoje localizada a área de Broca no fundo e pela área suplementar motora que faz a chamada de programação fonológica que vem depois de transferência digamos da área temporal atrás digamos a área de Vernaik no fundo mais ou menos localizada na parte detrás do cérebro que contacta pelos fascículos arqueados com a área de Broca e que permite depois produzir a sequência de movimentos articulatórios que vão ter uma determinada rotação e uma determinada disparo neurológico com vários neurónios que estão implantados na medula que permitem exatamente essa articulação por isso se houver uma lesão cervical grave em alguns destas vias de conectividade com a faringe a laringe e a língua a articulação pode ser afetada extraordinariamente permite ao ser humano a linguagem articulada e a produção infinita de sons desde o canto até habilidades da subiu extraordinárias que o ser humano possui como um instrumento musical impressionante as primatas com as suas limitações anatómicas no fundo aqui evidentes o prognetismo que está aqui um crânio dentário quase do tamanho do crânio cerebral que é distinto do nosso crânio cerebral para o crânio digamos dentário que não permitiram ter senão uma vocalização esporádica há aqui portanto também uma mutação genética que surgiu positiva na evolução da humanidade em termos gerais depois a parte da grafometricidade parte dessa exaptação e dos nossos antepassados poderem ter já a possibilidade de uma espécie de os escopos não é ou pedras que permitem com percussão digamos ferir as rochas e permitir os primeiros sinais de arte que a gente vê no COA que é uma arte extraordinária que eu faço aqui a homenagem e que peço quase a todos vós que possam um dia visitar de facto COA que mostra a evolução extraordinária de um sistema extraordinário no ser humano que é a visualização a capacidade de uma capacidade visuomotora extraordinária uma capacidade visuoperceptiva porque isto é uma espécie de fotografia tirada de uma planície digamos assim em que se vê cavalos selvagens a cavalgar em direcções diferentes porque os nossos antepassados introduziram a noção de movimento já com esta noção anatómica extraordinária de articulação dos membros anteriores e posteriores dos cavalos tem os sinais que revelam que os cavalos tinham pelos nessa época o próprio rabo do cavalo e a anatomia da cabeça é extremamente perfeita no fundo estariam ainda com a noção de uma espécie de perceção infantil porque a figura em fundo não poderia surgir não é? porque a imagem perfeita é que o cavalo da frente tapa exatamente o cavalo que está atrás e portanto o desenho a ser perfeito nesta altura era sem exatamente o dorso do cavalo no fundo que vai correr numa direção inversa do outro cavalo isto é de facto uma obra prima que mostra um avanço espantoso já com uma testa relativamente vertical ainda não tão vertical provavelmente do homem Neandertal que teria já essa capacidade de criar imagens da fabricação de objetos utilitários passa artefactos não utilitários entra na arte e provavelmente a arte está antes da escrita o que quer dizer que uma criança que não faz 30 desenhos por dia digamos dos 3 anos aos 5 provavelmente está a comprometer a escrita quando entrar na escola à série no fundo e portanto os processos produtos da psicomedicidade no fundo que envolve dimensões muito complexas táteis cinestésicas imagéticas cognitivas espaciais que são impressionantes na combinação do conhecimento anatómico animal com uma capacidade extraordinária de pôr essa habilidade digamos em concreto não apenas na imagem na imaginação mas traduzir essa converter essa imaginação em algo que perdura felizmente até hoje são calculados cerca 200 mil anos digamos a origem desta imagem eu quando faço cursos às vezes com os meus alunos quando fazia agora já pedia-lhes para fazer uma cópia deste desenho e alguns dos meus alunos universitários mostravam dificuldades de estabelecer a proporção das distâncias da equidistância dos pormenores dos detalhes da beleza da estética que já está aqui reparem o detalhe das orelhas propriamente dos olhos do próprio prognatismo do cavalo no fundo isto tem muito a ver com o berço da cultura que vai começar evidentemente com utensílios com a arte de um momento para o outro vamos chegar a sinais que querem traduzir ideias essas ideias depois mais tarde vão ser traduzidas em imagens e em sinais essas pictografias que a gente vê nos hieroglifos egípcios até que se chega à linguagem perfeitamente alfabética fenícia baseada por exemplo na contabilidade e na matemática no fundo que depois gerou exatamente essa evolução até esta evolução que nós estamos a mostrar da nossa espécie ela vai repetir-se na evolução da criança que será tema da nossa conversa digamos segundo a conversa que é exatamente a ilustração do que se passa na criança a ontogênese se for optimal e perfeita ou a desontogênese se for atípica ou lenta ou desviante da aprendizagem é uma pirâmide digamos assim em que tudo estão em conectividade umas com as outras em termos de significação que está na base da emergência da linguagem corporal a gente sabe bem que Charlie Chaplin conseguia traduzir sentimentos com muita perfeição através do corpo não é? isso tornou-se uma arte como o mimo francês famoso que conseguia digamos fazer conferências com o corpo depois de fazer conferências com a palavra não é? escapa-me agora o nome desse mímico fantástico que ilustra várias milhões de anos de evolução e a importância do suporte neuromotor que é decorrente da postura bípeda adquirida e da micromotricidade associada não é? isso vai gerar uma linguagem gestual e tátil ou kinestésica muito característica no bebê e na criança antes dos três anos que nos pode dar já palpites ou dificuldades em determinados aspectos não é? é uma dispraxia dificuldades de coordenação de movimentos que podem estar associados à autossuficiência ou uma diagnóstica que será uma distorção perceptiva quer auditiva de um lado quer visual do outro que torna a criança digamos impertinente ou hiperativa ou desorganizada sem controle inibitório e digamos provocando digamos processos relacionais e interações sociais complexas e atípicas não é? aquilo que se pode denominar por dificuldades de aprendizagem não verbal não é? porque o não verbal e o não simbólico antecedem exatamente a um milhão de anos a hora a umetricidade não havia gravadores para descrever ou gravar a linguagem falada dos nossos antepassados são apenas conjeturas mas pela evolução da criança a gente vê a importância de que a linguagem auditiva ou verbal é posterior é uma sequência da linguagem gestual e tátiloquinstésica onde podem ocorrer dificuldades como a disfazia a disnomia questões de digamos da fala questões do vocabulário e questões da articulação no fundo não é? a disarteria no fundo e tem especialistas e pessoas formadas especificamente para esta área as terapeutas da fala que terão que ser antecedidas para os terapeutas do corpo digamos assim não é? do gesto visto não como performance desportiva ou performance física mas do gesto como expressão de aprendizagem e expressão da cognição não é? e isso terá a ver com a psicometricidade digamos assim ou especialistas da intervenção precoce no fundo não é? e daí o surgimento depois da grafometricidade que vai ser uma linguagem já não auditiva ou verbal mas vai ser visual e gráfica no fundo não é? e portanto aí vão surgir as outras diz não é? a dislexia para a leitura a disortografia para a ortografia ela pode ser também sujeita a uma outra que não é tão trabalhada mas é conhecida que é uma dispraxia gráfica que é a disgrafia a criança que escreve de forma ilegível em que as letras não são distintivas umas das outras são confundidas no seu traçado e na sua construção digamos grafomotora e depois a dismatemática no fundo já são dificuldades de aprendizagem específicas digamos ditas dificuldades da superioridade humana no fundo não é? porque de certa maneira estamos a falar algo que é distinto não é? como falava o Chomsky de que a linguagem falada advém de um inatismo inatismo linguístico não é? eu chamo primeiro um inatismo social vinculativo que a criança é dotada com características de provocação de comunicação com a mãe que é uma linguagem corporal extremamente complexa que está associada à atenção visual sustentada está associada à interação está associada à imitação e portanto a criança tem inclusivamente uma gestualização terna terna quando por exemplo está a mamar e o mamilo não está na posição exata na boca para poder a sequência da mama poder surgir e o processo da alimentação dar gozo e satisfação e recompensa à criança e não agitá-la de que ela é capaz com a mãozinha ainda sem ter qualquer habilidade destacar o polegar que está fechado pelos outros dedos e empurrar a mama da mãe para que o bico do mamilo possa evidentemente desencadear a cadeia dos reflexos que vão permitir essa satisfação alimentar e bem-estar da criança naturalmente e portanto nós estamos aqui num processo que é o legado da evolução da humanidade que é a tal relação que eu pus no princípio que a evolução não se opõe à educação pelo contrário sabendo melhor o Duma podemos facilitar o ensino e a aprendizagem que constitui o processo da educação no fundo envolve a tal relação também da transmissão cultural intergeracional e portanto a tal gene pedagógico esse afeto essa paixão por ensinar por transmitir cultura é fundamental para que a questão da transmissão não seja fria a transmissão do conhecimento seja de facto uma ameaça e portanto uma acumulação sem significação do conhecimento não é? Isso está digamos nesse ato humano transcendente que é exatamente a profissão de professor no fundo que é aquele que nos dá digamos um cérebro estruturado organizado para lidar com os problemas do futuro não é? E daí que um país que não toma atenção por essa classe profissional está destruindo o futuro perfeitamente não é? uma escola que não tem atenção sobre a diversidade não é amiga do cérebro da criança vai tornar adultos digamos mais dependentes menos produtivos e uma sociedade mais mais confusa mais caótica no fundo e então seria esta a minha sugestão basicamente que já me adiantei no tempo como sempre cortando muitos slides mas que ficaríamos por aqui se há alguma questão que o o meu querido amigo queira pôr ou alguém se houver mais algum tempo ainda podiam desfrutar porque eu estou à disponibilidade de vocês não é? Olha palmas Obrigado Professor aqui temos um um grande grupo de pessoas que estão a mandar muitas palmas muita gratidão por este trabalho por esta entrega nós aqui não temos meios técnicos para para toda a gente poder bater palmas mas vou lhe dizer que ainda estão 205 pessoas a bater de palmas é com grande gratidão que eu afim respeito muito a vossa presença a vossa atenção porque estes temas às vezes não são atraentes à primeira vista mas são de uma importância vital para termos mais autoestima para a profissão que escolhemos estão aqui a usar a linguagem do futebol grande Vítor grande Vítor grande lição muito bem parabéns obrigado muito obrigado eu não não queria ainda encerrar foram postas várias questões ao longo das duas horas e meia que já estamos aqui duas horas e meia que não custaram nada a passar eu estava eu estava a ouvi-lo e estava a pensar que isto dava um ótimo guião para um filme sobre o desenvolvimento humano um vídeo quem sabe se as pessoas do departamento do PAG não se interessavam por isso e com entrevistas a pessoas e imagens fazíamos aqui uma produção única uma produção única para se eu puder ajudar inspirados neste programa magnífico do Deus Cérebro que está a dar às segundas-feiras sim eu estava aqui a ver que isto tinha sido um guião é um guião espetacular ainda não queria encerrar professor mas houve várias perguntas que foram colocadas ao longo da noite ao longo da tarde mas como a conversa se foi encadeando algumas delas já foram respondidas mas há um grosso de questões que eu vou tentar sintetizar de vários colegas e que no fundo se poderia sintetizar nesta pergunta que é porque é que o corpo no desenvolvimento humano e no desenvolvimento das capacidades humanas é tão importante e às vezes é tão esquecido na escola na educação nos processos educacionais que às vezes são mais pensados apenas para a cognição e não para um desenvolvimento integral não é? Às vezes esquece-se as tais teorias do Gardner das oito inteligências e só estamos a tratar de uma ou duas não é? Então houve aqui um conjunto de colegas que puseram essa questão e também o nosso aluno o Ricardo fez também uma questão interessante que era então se nós temos noventa e oito por cento dos genomas dos chimpanzés o que é que é os dois por cento? Onde é que estão os dois por cento de diferença não é? Duas perguntas muito interessantes e terminávamos por aqui ou depois faziam uma palavrinha só de encerramento final? A primeira penso que é traduzida na 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 cultura geral não é? Digamos uma espécie de menorização do corpo e uma espécie de hipervalorização do cérebro no fundo não é? E isso digamos desde os pedagogos clássicos até à atualidade é uma marca que está colocada não é? Por isso nós temos uma escola sentada no fundo não é? As crianças passam contra a saúde e contra aquilo que os pediatras e os neurologistas e os neurocientistas recomendam de que é muito passiva exatamente a educação parte do conceito que não é amigo da evolução não é amigo do corpo nem amigo do cérebro até porque quando falamos depois em várias idades e chegamos até à adolescência há necessidades de horas de atividade digamos que têm que ser como os nossos antepassados no paleolítico no fundo não é? que corriam mais do que propriamente tinham tempo para comunicar no fundo não é? E portanto essa cuidado com a questão da educação corporal eu não gosto do termo físico porque é um termo já ultrapassado o corpo é mais que o físico e portanto a educação corporal que a gente pode ver nos desportes ou nos jogos e portanto essa exploração está aprovada com imagens do cérebro com as novas tecnologias de imagilogia cerebral em grupos de escolas que têm mais tempo dedicado ao corpo do que as outras escolas e que o rendimento nos exames nacionais é superior nas matemáticas na leitura na escrita nas ciências e portanto nós provavelmente estamos aqui exatamente a desprezar algo que é digamos fundamental para o próprio cérebro conseguir reorganizar-se para as funções atencionais poderem ser de facto mais trabalhadas porque quando a gente fala de mexer não é só mexer é também saber estar em silêncio e portanto a noção de trabalhar o corpo também envolve aqui é tudo do corpo a tomada de consciência do silêncio e portanto a estratégia de utilizar sistemas de relaxação psicosomática todos os dias com algum tempo de introspeção de redução digamos da agitação e da hiperatividade com que é dado os conteúdos e com que se corre por uma espécie de ditadura do relógio e ditadura da campainha que gera no fundo toda a dinâmica da escola tem muito a ver com a alteração de funções fundamentais à aprendizagem depois complexa não é? Os problemas de atenção e de memória podem ser muito decorrentes exatamente de sabermos colocar situações de aprendizagem que sejam simultaneamente corpóreas e simultaneamente mentais não é? Porque a própria mente é corpórea e estão feitos estudos científicos que demonstram quando os conteúdos são digamos observáveis fazíveis pelo próprio receptor até através de uma espécie de imitação do emissor então as funções da memória tátil ou sinestésica chamada memória digamos de trabalho e a memória prática no fundo a memória procedimental que exige procedimentos um atrás do outro para que o conhecimento se organize e se armazene e se recupere com maior facilidade e isso terá muito a ver com mais atenção àquilo que é hoje dito por educação física e desportos não é? e a própria competição pedagógica feita por idades etc. etc. devia ser muito mais animada quer dizer há uma visão até dos próprios professores já foram feitos testes e investigações de que a perceção que o professor de matemática tem o professor de línguas tem o professor de ciências tem do professor de educação física ou do professor dos esportes é uma perceção desvalorizante até que parece que não tem que estudar assuntos de uma complexidade tão grande como exatamente os professores de matemática ou os professores de literatura ou de ciências no fundo não é? O Marcos até que deixou de ter notas não é? Exatamente essa questão também das notas a questão da educação física ela deve ser vista também com a neurodiversidade no fundo não é? Porque pode aparecer uma situação mais neurodiversa de crianças super inteligentes no sentido simbólico mas muito pouco hábeis no sentido não simbólico não é? E portanto as atividades extra-académicas têm que ter o mesmo tipo de respeito do que as curriculares ou as académicas não é? E portanto a música a dança a filmagem a rádio a arte os desportos digamos a arte nas suas facetas desde a pintura à composição à escultura isso é hoje considerado há algo importante a gente vê os modelos anglo-saxónicos eu que estive nos Estados Unidos a fazer o meu mais tarde em dificuldades de aprendizagem as escolas com maior número de crianças com dificuldades de aprendizagem eram as escolas que davam menos atenção ao corpo das crianças no fundo não é? E portanto nós estamos aqui provavelmente a ser inimigos inimigos do corpo inimigos do cérebro e portanto uma escola que não tem fundamentos neurocientíficos não respeita o órgão principal de aprendizagem que é o corpo e o corpo é um órgão do perdão não respeita o cérebro que é um órgão do corpo e portanto o próprio cérebro exige ativação do corpo para que a sua irrigação a sua oxidação a sua transmissão de neurotransmissores seja de facto ativada portanto é fundamental como é tão fundamental nas pessoas da terceira idade como nós dois não é? que já estamos numa idade mais avançada de que temos de ter os cuidados com a alimentação mas os cuidados também com o nosso corpo não é? e com os nossos neurônios não é? no fundo não é? essa visão que o Rasteira há bocado falava da integrada holística é de facto extremamente importante porque o organismo é um todo não é? é uma é uma pérola com quatro diamantes no fundo que nascem por lapidar não é? e é a lapidação do corpo a lapidação da motricidade a lapidação do cérebro a lapidação da mente exatamente vai transformar esses digamos diamantes em bruto em diamantes digamos digamos de obra-prima em joias propriamente ditas não é? e portanto isso tem que ter mais atenção de facto ao corpo das crianças até pode haver aqui o nosso colega António está também a acrescentar uma coisa que vai no mesmo sentido se a evolução tecnológica não estará também a prejudicar essa imaturidade motora essa iliteracia motora não é? isso pode pode ainda ser mais complicado porque altera os circuitos digamos no cérebro não é? porque a evolução foi de certa forma muito centrada na prática centrada na ação e depois na reflexão da ação não é? primeiro digamos experimentar e depois experimentar mentalmente não é? Tipicamente piastiano o piaget é próximo de Valon e de Vigote que se privilegia a ação antes digamos da reflexão do pensamento da abstração por isso daí a dimensão digamos cristalina do piaget das aprendizagens ser primeiro concretas e depois serem abstratas e não é digamos essa transição não é abrupta tem que ser concreto concreto depois tem que ser concreto abstrato depois tem que ser abstrato concreto que é o inverso de uma coisa para a outra que às vezes falha porque os currículos é tudo a correr em vez de de vez em quando se fazer prática para atingir fluência para atingir digamos proficiência proficiência facilidade prazer meter a emoção na aprendizagem porque isso é muito importante para não constituir sempre uma ameaça porque é tirado para conteúdos cada vez mais complexos e que não são aprendidos porque os conteúdos anteriores que davam solidez não foram integrados nem armazenados e por isso não são rechamados para reaprender aspectos mais complexos posteriormente e por consequência isso pode ser digamos a razão de muitos problemas na escola a própria hiperatividade das próprias crianças pode estar muito ligada a essa digamos cultura digamos do ecrã no fundo não é isso traz vantagens muito importantes em termos de circuitos visuomotores porque há estudos já feitos em minutos de pré-escola que utilizam muito os os ecrãs e os videojogos e etc e vantagens muito na visão mas uma pobreza extremamente estranha em relação ao vocabulário em relação à audição e principalmente a tudo o que seja uma motricidade ao ar livre ao ar livre as escolas precisam de sair ter a condição das crianças andarem à chuva as crianças andarem no contacto com a natureza correrem por cima de montes na areia por escalarem por subirem às árvores esse dial com a natureza digamos empobrece exatamente as emoções nas crianças não é os desafios que o cérebro precisa para se maturar e o sistema de recompensa que às vezes é mais fácil encontrar-se nestas atividades não verbais do que propriamente nas atividades digamos verbais no fundo não é por isso é que o desporto deve ser também algo muito cultivado a gente vê os modelos tudo anglo-saxónios têm todos um grande êxito exatamente porque a mesma quantidade de horas para as disciplinas académicas corresponde também às mesmas horas de ocupação digamos do corpo e da motricidade no fundo em atividades lúdicas essa dimensão é extremamente importante para a educação especial esta dimensão é muito importante porque temos uma certa tradição de dar mais do mesmo quer dizer tem dificuldades numa coisa aumenta-se as horas aumenta-se as sessões aumenta-se os estímulos na mesma área e não se trabalha a tal dimensão do todo e também aquela lógica do Lúria digamos dos sistemas cerebrais que podem compensar-se uns aos outros não é? Exatamente por isso nós temos muito que mudar nesse domínio não é? Exatamente quero ter a concepção digamos de parques exteriores à escola que permitam essa exploração digamos ao ar livre e depois a própria escola digamos estar equipada não apenas com ginásios para desportos digamos de pavilhão mas também com zonas de recriação mais próximas digamos da atividade da arte circense no fundo não é? E que também podem ser feitas adaptações muito interessantes para a criança se tornar hábil com o seu corpo não é? Porque uma criança habilidosa com o seu corpo ela tem uma autoestima digamos superior não é? E pode depois até ter uma reserva de resiliência para lidar com as áreas que são mais complexas que são as áreas verbais e simbólicas e académicas pois exatamente esta questão dos 98 2% eu só tenho uma explicação não sei se vai ajudar metafórica que é o exemplo da água a ferver quando nós pomos a água a aquecer ela vai dos 0 graus e pode dar muito tempo passa para os 20 graus depois passa para os 70 graus depois passa para os 90 graus e tem grandes amplitudes de mudança de temperatura mas quando passa de 99 graus para os 100 graus há uma mutação brutal no estado da matéria que estamos a estudar não é? Então ela evapora-se então de líquido passou a gasoso a gasoso não é? Então essa dimensão pode exatamente invocar de que ao longo da evolução manteve-se uma série de genes estáveis e que são a base da homeostasia e digamos da saúde que é inerente à sobrevivência do animal e do homem mas os 2% fizeram digamos a diferença toda a diferença toda a diferença e essa diferença está associada àquelas conquistas que eu falei da postura bipde da praxia fina da linguagem da arte e digamos da escrita e da ciência no fundo não é? E portanto essa dimensão até estão fazendo estudos e exemplos até com questões de transplante de órgãos que segundo alguns cientistas há órgãos dos primatas que são perfeitamente idênticos aos do ser humano e depois há muita ficção à volta disto que depois dá para fazer muitos filmes sobre a revolta dos macacos ou o planeta dos macacos etc que é exatamente a inversão a inversão do domínio do vertebrado dominante ficar a ser dominado pelos primatas e não pelos humanos no fundo E às vezes pelos ETs também já se pode pensar nisso Exatamente Portanto a questão estará aqui na qualidade digamos desses géneros que produziram digamos microefeitos que foram de uma transcendência e de uma significação extraordinariamente importante o que quer dizer que provavelmente no futuro e se a humanidade continuar neste planeta e se as condições ecológicas forem respeitadas porque há já simulações de computador feitas por cientistas e comunidades científicas que ilustram que o ser humano se mantiver as mesmas condições de evolução que se vai transformar seja em que a altura média vai aumentar já há estudos que evocam que a própria quociente intelectual aumenta de gerações em gerações e portanto provavelmente vamos ter transformação de seres mais altos mais equilibrados e provavelmente com cérebros mais complexos no fundo e portanto isso será digamos uma visão futurologista que não tem evidência para ser provada no fundo não é mas que nós não somos seres que ficamos atingimos o plafond da evolução no fundo não é isso é um processo que tem evolutivo evolutivo e que em si mesmo é espiralado quer dizer que por vezes tem crises e tem digamos processos caóticos que tem de novo fazer uma reconstrução e um processo evolutivo não é voltar a homeostasia não é algumas espécies de homo tiveram exatamente essa diversidade no fundo não é e portanto isso pode acontecer no passado e pode acontecer exatamente também no futuro não é e por isso o paradigma do desaparecimento dos dinossauros por causa dos asteroides que chocaram com o planeta é uma explicação plausível digamos e eu ontem estava a ouvir até o o professor Dawkins numa numa conferência em memória ao Darwin que teve uma grande coragem contra a força da igreja nessa altura que dominava o que seria a criação e o desenvolvimento humano de invocar exatamente que provavelmente os dinossauros tiveram outros problemas para além do asteroide primeiro comiam as crias e tinham o cérebro virado para a agressividade no fundo não é e portanto não só comiam as crias como se comiam uns aos outros não geravam comunidade não havia proteção portanto os herbívoros eram exatamente digamos destruídos por digamos assassinados pelos carnívoros não é o que vem a acontecer é que depois a natureza também dá oportunidades a umas espécies que cria nichos que são protetores são paraísos para essas espécies e que elas por transumância ou por migração conseguem de facto vir a sobreviver exatamente aos predadores no fundo não é e que essa condição pode envolver exatamente o limite final dos predadores destruírem digamos as presas os carnívoros destruírem os herbívoros e depois os machos triunfantes terem que lutar por um por um domínio único não é que pode levar exatamente à exterminação de ambos não é e isso pode envolver o paradoxo também de animais com essa característica de violência se destruírem e não terem reprodução exatamente estável e continuada não é porque temos de estudar a sobrevivência depois também com o equilíbrio da reprodução não é o drama que o nosso país passa por ter mais digamos mortos do que nascimentos pode deixar o país numa situação demográfica muito complexa que vai criar naturalmente problemas de ordem social muito muito complexos meu querido e sempre professor não é desde há 40 anos muito obrigado nós estamos aqui perante a noção de que somos alunos toda a vida e aprendemos sempre toda a vida e orgulhamos de ver um aluno passar o professor não é isso é como dizia como dizia a Maria Montessori que era o maior triunfo do professor era quando o aluno era autónomo e fazia o seu caminho que ele tinha feito aquele provébio chinês não me dês um peixe mas ensina-me a pescar a pescar olha então a nossa atitude acabei de receber aqui um grande abraço de parabéns para lhe entregar da doutora Dulce Rocha do Instituto de Apoio à Criança que tem estado a acompanhar a nossa sessão e que achou realmente uma sessão muito interessante de divulgação do desenvolvimento da criança do jovem é também uma grande entusiasta pelos direitos da criança vai daqui também um grande abraço para ela é com reciprocidade também um abraço um abraço também para todos que estiveram aqui conosco estávamos aqui em três horas um grande abraço especial para os nossos estudantes que nos acompanharam foi uma aula magistral aquelas aulas em que ouvimos foi um professor de antropologia de biologia de medicina de psicologia de sociologia de pedagogia de anatomia quer dizer que o professor Vítor da Fonseca concentra em si um conjunto imenso de saberes que têm esta capacidade enorme também de nos motivar de nos transmitir é todo o conhecimento que sobe com que se concentra não é? se concentra se concentra cria uma espécie de meta conhecimento não é? é isso mesmo nesse sentido de dar unidade a coisas que estão às vezes costas é um conhecimento à antiga porque às vezes estamos a caminhar para uma hiper especialização mas continuamos a precisar muito de pessoas que saibam fazer estas sínteses estas pontes estas estas ligações que no fundo é transdisciplinaridade que ajuda a construir a minha forma de tentar ser professor para expandir a mente dos meus estudantes dos meus alunos para outras áreas que não a minha não é? no sentido não de abrir de abrir de abrir exatamente de os projetar nos campos de conhecimento e verem a beleza desse conhecimento quando ele depois é integrado e faz exatamente interações no fundo essas sinergias olha também há muitos colegas que têm estado aqui connosco que perguntam se esta sessão vai ficar disponível então mais uma vez informo que vai ficar disponível daqui a uns dias na página do facebook do instituto e também no youtube do instituto piagê vão ficar lá a gravação desta sessão com os slides com a conversa e com um enorme agradecimento ao meu querido amigo e professor Vítor da Fonseca nós agora se estivéssemos num tempo normal só podíamos coroar esta noite com um magnífico jantar não é? e um abraço mas isso vai ficar para para uma próxima ocasião se a gente escapar desta situação difícil em que estamos e vamos ter que ter esperança e desejar daqui também muita saúde para todos houve aqui um grupo de brasileiros que nos acompanhou vai também um abraço grande para o Brasil e de onde de que região? não tenho nota só sei que é dizem o Brasil esteve presente ainda bem e não tenho nota do lugar mas são os entusiastas por esta de São Paulo aliás acabam de dizer que estão aqui de São Paulo do Instituto PIAG da escola da faculdade do Instituto PIAG em Suzano um grande abraço quer meu quer do professor Vítor da Fonseca e temos então o compromisso de nos voltarmos a juntar aqui neste fim de tarde no próximo dia 25 de fevereiro mas para isso temos que voltar todos a fazer a inscrição para podermos ter acesso a esta sessão por estes mesmos meios e portanto resta-me agradecer com um enorme abraço uma enorme gratidão e portanto vamos ter o privilégio de voltar a estar juntos com o professor Vítor da Fonseca que agora vai para o Algarve descansar portanto vem de lá ainda com mais energia e com mais força e portanto vai ser um grande encontro meu querido amigo aqui de Almada um fraternal abraço obrigado e sempre a considerá-lo como o senhor merece é daqueles que nós devemos seguir como exemplo muito obrigado um grande abraço essas palavras são mais reforços para nos empenharmos em aprofundar mais e vamos nos encontrar também na nossa fundação Afid para levar por diante o nosso prémio para os trabalhos de investigação que em boa hora essa grande fundação levou por diante e em que este nosso amigo também estará no júri vamos ter certeza muitos candidatos para ler os trabalhos e cá estaremos queria agradecer também ao Luís Batista que foi o nosso homem das tecnologias sem ele era impossível estarmos aqui o Luís é um amigo e é um entusiasta um abraço grande para ele também um grande agradecimento o meu abraço também para ele obrigado obrigado um agradecimento à professora Clementina que esteve aqui connosco e que trouxe até nós também as palavras fraternas do instituto que procura sempre fazer um trabalho sério na formação das pessoas e no progresso do país muito obrigado e uma boa noite para todos obrigado meu querido um abraço grande um abraço grande também um abraço e até breve até breve